Noites Brancas, de Fyodor Dostoevsky, audiolivro. Para mais audiolivros, inscreva-se no canal e curta o vídeo. Primeira noite era uma noite maravilhosa. Uma noite tal como só é possível quando somos jovens, caro leitor. O céu estava tão estrelado, um céu tão luminoso, que ao olhá-los seríamos obrigados a nos perguntar infalivelmente, como pode viver sob um céu assim toda sorte de gente irritadíssima e caprichosa. Esse também é um questionamento de quem é jovem, caro leitor. Muito jovem, mas que Deus o possa inspirar-lhe muitas vezes. Falando sobre toda sorte de senhores irritadiços e caprichosos, eu não podia deixar de recordar minha boa conduta durante todo aquele dia. Desde bem cedo começou a me afligir uma tristeza singular. Pareceu-me de repente que eu, um solitário, estava sendo abandonado por todos e que todos se afastavam de mim. Claro, qualquer um teria o direito de perguntar, mas quem são esses todos? Porque já faz oito anos que moro em Petersburgo, e não consegui estabelecer quase nenhuma relação. Mas pra que é preciso de relações? Eu já conheço toda Petersburgo sem isso. Aí está porque me parecia que todos me abandonavam, enquanto toda Petersburgo se levantou e partiu de repente para o campo. Comecei a ter medo de ficar sozinha e vaguei durante três dias inteiros pela cidade numa tristeza profunda, sem entender absolutamente o que se passava comigo. Quer fosse para a Nievesque, a mais famosa Avenida de São Petersburgo, que serviu de cenário para a novela Avenida Nievesque, 1835, de Ani V. Gogol, 1809 a 1852. N do T. Quer fosse para o Jardim, quer vagasse pela Marginal do Rio. O Jardim de Verão e a Marginal do Rio Nieva são dois dos mais belos pontos turísticos da cidade. N daí. Não havia um só rosto daqueles que me acostumaram a encontrar naqueles lugares, na hora habitual, o ano inteiro. Claro, eles não me conhecem. Mas eu os conheço. Eu os conheço intimamente. Já quase fixei suas fisionomias. Agrada-me admirá-los quando estão felizes. E me entrego à melancolia quando se tornam sombrios. Quase travei a amizade com o velhinho que encontro todo santo dia, na hora habitual, no Fontanca, canal que atravessa São Petersburgo. N da E. É de uma fisionomia muito grave, pensativa. Murmura sempre pelo nariz e agita a mão esquerda. E na direita traz uma bengala nodose e longa com empunhadura dourada. Ele até me nota e tem simpatia por mim. Se acontecer de eu não estar na hora habitual naquele lugar do Fontanca, estou certo de que a melancolia o atacará. Aí está porque às vezes nós quase saudamos um ao outro. Sobretudo quando ambos estamos de bom humor. Há pouco tempo. Quando ficamos dois dias inteiros sem nos ver e nos encontramos no terceiro, já íamos tirar os chapeus. Mas felizmente nos recobramos a tempo. Baixamos os braços e com simpatia passamos um pelo outro. As casas também são minhas conhecidas. Quando o caminho, é como se todas avançassem para a rua em minha direção. Olhassem para mim com todas as suas janelas e quase dissessem, Bom dia, como vai a sua saúde? Eu estou bem, graças a Deus. E em maio vão me aumentar um andar. Ou, como está sua saúde? Amanhã vão me reformar. Ou, eu quase me queimei e fiquei mesmo assustada. Etc. Dentre elas tenho minhas favoritas. Minhas amigas íntimas. Uma delas deseja se tratar com um arquiteto neste verão. De propósito começarei a passar todo o dia para que não a façam sofrer de algum modo. Que Deus a proteja. Mas nunca me esquecerei da história de uma linda casinha rosa, claro. Era uma casinha de pedra tão agradável. Olhava de forma tão acolhedora para mim. E de forma tão arrogante para suas vizinhas desajeitadas. Que meu coração se alegrava quando me acontecia passar na sua frente. De repente, na semana passada, estava indo pela rua e, logo que olhei para minha amiga, ouvi um grito lastimoso. Pintaram-me com tinta amarela. Malvados. Bárbaros. Não tiveram pena de nada. Nem das colunas. Nem das cornijas. E minha amiga ficou amarela como um canário. Quase descarreguei a bilis por causa desse acontecimento. E até agora não tive coragem de ver minha pobre amiga desfigurada. Que pintaram com a cor do Império Celestial. Antiga denominação da China. Até a derrubada da monarquia. Em 1912. A bandeira chinesa trazia a imagem de um dragão no interior de um círculo amarelo. N da E. Agora você entende, leitor. De que modo eu travei relações com toda Petersburgo. Já disse que uma inquietude me atormentara por três dias inteiros. Até que me dei conta de sua causa. Na rua me sentia mal. Esse não estava. Aquele também não. E o outro onde é que se meteu? E em casa eu ficava fora de mim. Fiquei me questionando por duas noites. O que estará faltando em meu canto? Por que me incomodava tanto permanecer ali? Examinava com perplexidade minhas paredes enagrecidas. O teto coberto por teias de aranha. Que Matriona cultivava com grande êxito. Reexaminava toda a minha mobília. Examinava cada cadeira. Pensando. Será que o mal não está aqui? Pois se uma cadeira minha não estiver como na véspera. Então fico fora de mim. Olhava pela janela. Mas tudo em vão. Não me aliviava nem um pouco. Cheguei ao ponto de chamar Matriona e dar-lhe uma bronca paternal por causa das teias de aranha e pelo desmazelo geral. Mas ela apenas me olhou surpresa e foi embora. Sem responder nenhuma palavra. E as teias de aranha ainda estão bem firmes no lugar. Somente hoje pela manhã me dei conta do negócio. É. Eles estão mesmo fugindo de mim para o campo. Desculpe pelo palavreado vulgar. Mas não tenho ânimo para buscar um estilo elevado. Porque tudo quanto havia em Petersburgo, ou tinha se mudado, ou estava se mudando para o campo. Porque todo senhor respeitável, de certa aparência, que alugasse um cocheiro, aos meus olhos transformava-se de imediato num respeitável pai de família que, depois das tarefas de rotina, dirigia-se vestido levemente para o seio de sua família, para o campo. Porque todo passante tinha agora um aspecto tão particular que parecia dizer a qualquer um que encontrasse. Senhores, estamos aqui apenas de passagem. E dentro de duas horas partiremos para o campo. Se se abria uma janela na qual tivessem tamborilado dedinhos delicados e brancos como açúcar, e surgia a cabecinha de uma moça bonita para chamar um ambulante com vasos de flores. De imediato parecia-me que só se compravam aquelas flores por comprar. Isto é, não era de modo algum para se deleitar com a primavera e com as flores num apartamento asfixiante da cidade. E que muito em breve todos iam se mudar para o campo e levariam as flores consigo. Afora isso, eu fizera tais progressos em meu novo e particular gênero de descobertas, que já podia determinar infalivelmente, só pela aparência, em que a aldeia vivia cada um deles. Os habitantes das ilhas Kamene e Aptiekarsk ou da estrada de Peterov. A ilha Kamene, juntamente com a estrada de Peterov, era um local de descanso da nobreza durante o verão. A ilha Aptiekarsk era considerada uma região menos aristocrática. N daí, distinguiam-se pela estudada elegância das maneiras, pelos trajes elegantes de verão e pelas carruagens maravilhosas nas quais vinham para a cidade. Os habitantes de Pargolovo, região onde as pessoas menos abastadas passavam o verão. N daí, e mais adiante inspiravam logo à primeira vista por sua descrição e seriedade, um visitante da ilha de Krestovsk. Ilha quase toda ocupada por um parque. N daí, se distinguia pela aparência imperturbavelmente alegre. Tive a ocasião de encontrar uma longa procissão de cocheiros, que iam de modo indolente com as rédeas nas mãos, junto dos carros carregados com montes inteiros de toda espécie de mobília, mesas, cadeiras, sofás turcos e não turcos, e outros bens domésticos, sobre os quais, por cima de tudo aquilo, a Milde ocupava o lugar de honra no topo do carro e uma cozinha era magra, cuidando dos bens do patrão como a menina dos olhos. Eu olhava para os barcos pesadamente carregados de utensílios domésticos que deslizavam pelo Niva ou pelo Fontanca, até o Rio Negro, rio localizado na parte continental da cidade de São Petersburgo. N daí, ou as ilhas, carros e barcos se multiplicavam por 10, por 100, diante dos meus olhos. Parecia que tudo se levantara e partira, que tudo se mudava em caravanas inteiras para o campo. Parecia que toda Petersburgo ameaçava transformar-se num deserto, de modo que no final me sentia envergonhado, ofendido e desolado. Eu absolutamente não tinha como nem por que ir para o campo. Estava pronto para partir com qualquer carro, com qualquer senhor de aspecto respeitável que alugasse um cocheiro, mas nenhum, absolutamente ninguém me convidara. Era como se tivessem se esquecido de mim, como se eu fosse de fato um estranho para eles. Andei muito e por muito tempo, tanto que, como é meu costume, consegui esquecer completamente onde estava. E de repente me achei nos limites da cidade. Subito fiquei feliz e atravessei a barreira num golpe. Passei entre campos semeados e prados sem perceber o cansaço, apenas sentindo com todo o meu corpo que um fardo qualquer se desprendia de minha alma. Todos os passantes olhavam para mim de um modo tão acolhedor que decisivamente quase me cumprimentavam. Estavam todos muito contentes por alguma razão. E todos, sem exceção, fumavam charutos. Eu também estava contente como jamais me acontecera. Era como se de repente eu me achasse na Itália. Tão fortemente a natureza me surpreendia. A mim, um cidadão meio enfermo quase morrendo asfixiado entre os muros da cidade. Há algo inexplicavelmente comovedor em nossa natureza petersburguense quando, com a aproximação da primavera, ela mostra de repente todo o seu vigor, todas as forças que lhe concedeu o céu, e se cobre de veludo, se embeleza e se adorna com as flores. Involuntariamente ela me faz recordar aquela moça seca e enfermiça, para a qual você olha às vezes com piedade, às vezes com uma certa compaixão, e às vezes sequer a percebe. Mas que de repente, num instante, de modo involuntário e inexplicável, aparece surpreendentemente bela. E você, pasme encantado, sem querer pergunta a si mesmo, que força fez esses olhos tristes e pensativos brilharem com fogo assim? O que trouxe sangue para essas faces pálidas e ressequidas? O que regou de paixão esses traços delicados do rosto? Por que arfa esse peito? O que trouxe tão subitamente a força, a vida e a beleza para o rosto dessa pobre moça, fazendo-o brilhar com um sorriso assim e animar-se com um riso tão brilhante e ardente? Você olha ao redor, procura por alguém, tenta compreender, mas passe esse instante e, talvez, no dia seguinte, você encontre novamente aquele mesmo olhar distraído e pensativo de antes, aquele mesmo rosto pálido, aquela mesma docilidade e timidez nos movimentos e até mesmo um arrependimento, os vestígios de uma certa tristeza mortal e do despeito por aquele entusiasmo de um momento. Você lamentará que a beleza de um instante tenha se esgotado tão rápido e facilmente, que ela tenha brilhado de forma tão ilusora e inútil na sua frente. Lamentará até mesmo não ter tido tempo de amá-la. Mas, apesar de tudo, minha noite foi melhor que o dia. Eis como foi. Voltei para a cidade muito tarde e já tinham suado dez horas quando me aproximava de casa. Meu caminho seguia pela marginal do rio, onde aquela hora você não encontrará a viva alma. Na verdade moro numa parte distante da cidade. Eu seguia e cantava, porque quando estou feliz cantar olho sem falta algo para mim mesmo, como qualquer pessoa feliz que não tem nem amigos, nem bons conhecidos, e que num momento alegre não tem com quem dividir sua alegria. Subito aconteceu comigo um incidente mais inesperado. Num recanto, apoiando-se no parapeito do canal, havia uma mulher. Com os cotovelos apoiados na grade, ela parecia olhar de forma muito atenta para a água turva do canal. Usava um belo chapéu amarelo e uma graciosa mantilha preta. É uma moça. E certamente morena pensei. Parecia não ouvir os meus passos e nem mesmo se moveu quando passei por ela. Prendendo a respiração e com o coração batendo fortemente. Estranho. Pensei. De certo está muito preocupada com alguma coisa. E de repente parei atônito. Ouvi um soluço espesso. Sim. Eu não me enganara. A moça estava chorando. E daí um minuto mais um soluçar. E mais outro. Meu Deus. Fiquei com o coração apertado. Embora eu seja tímido com as mulheres. Aquilo foi um momento tal. Voltei. Caminhei em sua direção e sem dúvida teria dito. Senhorita. Se não soubesse que essa expressão já fora pronunciada mil vezes em todos os romances russos mundanos. Foi isso que me deteve. Mas enquanto eu buscava uma palavra. A moça voltou a si. Olhou ao redor. Se recompôs. Baixou a cabeça e deslizou a minha frente pela marginal do rio. Imediatamente eu a segui. Mas ela percebeu. Deixou a marginal. Atravessou a rua e foi pela calçada. Não ousei atravessar a rua. Meu coração palpitava como de um passarinho que fora apanhado. De repente. Uma casualidade veio em meu auxílio. Naquele lado da calçada. Não longe de minha desconhecida. Apareceu de repente um senhor de fraque. De idade respeitável. Mas de andar não tão respeitável. Ia cambaleando e apoiando-se no muro. A moça já ia feito uma flecha. Apressada e timidamente. Como em geral andam todas as moças que não querem que alguém se ofereça para acompanhá-las de noite a casa. E é claro que o senhor cambaleante não a alcançaria de modo algum. Se minha sorte não o tivesse induzido a buscar meios artificiosos. De repente. Sem dizer nenhuma palavra. O meu senhor dispara e vai a toda. Correndo. No encalço de minha desconhecida. Ela ia como o vento. Mas o agitado senhor a estava alcançando. Alcançou. A moça gritou. Eu agradeço ao destino pelo excelente bastão anodoso que apareceu dessa vez em minha mão direita. Num piscar de olhos achei-me naquele lado da calçada. Num piscar de olhos o senhor intruso entendeu do que se tratava. Levou em conta meu argumento irrefutável. Ficou calado e recuou. E só quando já estávamos bem longe protestou contra mim em termos muito inérgicos. Mas suas palavras quase não chegaram até nós. Dê-me o braço. Disse-o a minha desconhecida. E ele não mais ousará molestá-la. Calada. Ela deu-me seu braço ainda tremulo por causa da agitação e do susto. Oh, senhor intruso. Como eu lhe agradecia naquele momento. Olhei-a furtivamente. Era graciosa e morena. Eu tinha adivinhado. Em suas pestanas negras ainda brilhavam pequenas lágrimas provocadas pelo susto recente ou pela mágoa anterior. Não sei. Mas nos lábios já cintilava um sorriso. Ela também me olhou de soslaio. Enrubeceu um pouco e baixou a cabeça. Está vendo. Porque a senhorita me repeliu agora há pouco. Se eu estivesse ali, nada teria acontecido. Mas eu não o conhecia. Pensei que o senhor também. E por acaso me conhece agora. Um pouquinho. Olhe. Por exemplo. Porque o senhor está tremendo. Oh, a senhorita adivinhou na primeira ponto de exclamação. Respondi. Entusiasmado porque minha moça era inteligente. Isso jamais compromete a beleza. Ponto sim. A senhorita adivinhou logo a primeira vista com quem estava lidando. Exatamente. Sou tímido com as mulheres. Estou agitado. Não nego. Não menos do que a senhorita estava um minuto atrás. Quando aquele senhor a assustou. Estou meio assustado agora. É exatamente um sonho. Mas nem mesmo em sonho adivinhava que uma dia conversaria com qualquer mulher que fosse. Como? Será possível? Sim. Se meu braço está tremendo é porque ele nunca foi rodeado por uma mãozinha tão bonita e pequena como a sua. Estou absolutamente desacostumado das mulheres. Quer dizer. Nunca me acostumei com elas. Sou um solitário. Nem mesmo sei como conversar com elas. Agora mesmo. Será que não lhe disse alguma tolice? Diga-me francamente. Adianto-lhe que não sou suscetível. Não. Nada. Nada. Pelo contrário. E já que o senhor exige que eu seja franca. Então lhe direi que as mulheres gostam de uma timidez assim. E se quer saber mais. Eu também gosto e não vou repelí-lo até chegar em casa. A senhorita fará. Comecei. Sufocado de entusiasmo. Com o que eu deixe de ser tímido. E daí adeus a todos os meus métodos. Métodos? Que métodos? Do que está falando? Isto sim é ruim. Desculpe. Não direi mais. Isso me escapuliu. Mas como a senhorita quer que num momento assim não tenha o desejo de... De agradar. Talvez. Bem. Sim. Mas pelo amor de Deus. Faça o favor. Julgue quem sou. Já tenho 26 anos e nunca tive ninguém. Ora. Como posso falar bem? Com habilidade de forma adequada. Será melhor quando eu tiver revelado e esclarecido tudo. Eu não sei calar quando o coração fala dentro de mim. Bem. É a mesma coisa. Acredite. Nenhuma mulher. Nunca. Nunca. Nenhum conhecido. Apenas sonho todo dia que cedo ou tarde encontrarei alguém. Enfim. Ah. Se a senhorita soubesse quantas vezes fiquei apaixonado dessa forma. Mas como? Por quem foi? Ora. Por ninguém. Por um ideal. Por aquela que me aparecia em sonho. Crio romances inteiros em meus devaneios. Oh. A senhorita não me conhece. Na verdade não posso negar que encontrei duas ou três mulheres. Mas que mulheres eram elas? Eram umas donas de casa aqui. Mas vou fazê-la rir. Vou dizer-lhe que já vezes pensei em falar assim. Sem cerimônia. Com alguma aristocrata na rua. Entenda-se. Quando ela estivesse sozinha. Claro. Falar de um modo tímido. Respeitoso e apaixonado. Dizer que estou morrendo sozinho. Que ela não me rechace. Que não há maneira de conhecer qualquer mulher que seja. Sugerir-lhe que é até mesmo uma obrigação da mulher não rechaçar a súplica tímida de um homem tão desgraçado como eu. Enfim. Tudo o que peço é tão somente que me diga umas duas palavras fraternas. Com simpatia. Sem me repelir logo no primeiro passo. Que acredite em minhas palavras. Que ouça o que vou dizer. Que ria se mim se quiser. Mas que me dê esperança. Que me diga duas palavras. Só duas palavras. Mesmo que nunca mais nos encontremos. Mas a senhorita está rindo. Aliás. Não é para menos. Não se zangue. Estou rindo porque o senhor é seu próprio inimigo. E se tivesse tentado talvez conseguisse. Ainda que a coisa se desse na rua. Quanto mais simples melhor. Nenhuma mulher bondosa. A menos que fosse tolão que estivesse de muito mau humor naquele momento. Decidiria mandá-lo embora sem essas duas palavras que o senhor implora tão timidamente. Aliás. Que estou dizendo. É claro que tomaria o senhor por um louco. Julguei por mim mesma. Sei muito bem que tipo de gente vive neste mundo. Oh. Eu lhe agradeço. Gritei. A senhorita não sabe o que acaba de fazer por mim. Está bem. Está bem. Mas diga-me. Como o senhor sabia que eu era uma mulher assim. Com a qual. Bem. Que o senhor considerava digna. De atenção e amizade. Numa palavra. Não uma dona de casa. Como o senhor denomina. Porque decidiu se aproximar de mim. Por quê? Por quê? Mas a senhorita estava sozinha. Aquele senhor era demasiado atrevido. E agora à noite. Convenha que aquilo era um dever. Não. Não. Antes disso. Ali. Do outro lado da rua. O senhor já queria se aproximar de mim. Não é? Ali. Do outro lado. Bem. Na verdade não sei responder. Temo que. Sabe. Hoje eu estava tão feliz. Andava. Cantava. Estava nos arredores da cidade. Nunca tivera momentos tão felizes. A senhorita. Pareceu-me. Talvez. Bem. Perdoe-me se a farei recordar. Pareceu-me que a senhorita estava chorando. E eu. Eu não podia ouvir aquilo. Meu coração ficou apertado. Oh. Meu Deus. Bem. Será que eu não podia ter pena da senhorita? Será que era pecado sentir pela senhorita uma fraterna compaixão? Desculpe. Eu disse compaixão. Bem. Sim. Numa palavra. Será que podia tê-la ofendido por pensar involuntariamente em me aproximar da senhorita? Pare. Basta. Não fale. Disse a moça. Que baixou a cabeça e apertou o meu braço. Eu mesma sou culpada de ter falado nisso. Mas estou contente por não ter me enganado a seu respeito. Mas já estou em casa. Preciso ir por aqui. Pela viela. São dois passos. Adeus. Agradeço-lhe. Mas será possível? Será que nunca mais nos veremos? Será que isso termina assim? Está vendo. Disse a moça rindo. No início o senhor queria apenas duas palavras. E agora? Bem. Não vou lhe dizer nada. Talvez nos encontremos. Virei aqui amanhã. Disse eu. Oh. Perdoe-me. Já estou exigindo. Sim. O senhor é impaciente. Está quase exigindo. Escute. Escute. Ponto. Desclamação. Interrompe a ponto. Perdoe-me se digo outra vez. Mas veja. Não posso deixar de vir aqui amanhã. Sou um sonhador. Tenho tão pouca vida real que momentos assim. Como este. Me são tão raros que não posso deixar de reproduzi-los em meus devaneios. Vou sonhar com a senhorita a noite inteira. A semana inteira. O ano todo. Virei aqui amanhã sem falta. Exatamente aqui. A este mesmo lugar. A esta mesma hora. E ficarei feliz ao recordar o dia de hoje. Este lugar já é belo para mim. Já tenho dois ou três lugares assim em Petersburgo. Uma vez até chorei por causa de uma lembrança. Assim como a senhorita. Não. Sei. Talvez dez minutos atrás a senhorita chorasse por causa de uma lembrança. Mas perdoe-me. Esqueci de novo. Talvez um dia a senhorita tenha sido. Imensamente feliz aqui. Está bem. Disse a moça. Talvez eu venha aqui amanhã. Também às dez horas. Vejo que já não posso impedi-lo. De qualquer modo preciso vir aqui. Não pense que lhe conceda um encontro. Previno-lhe que preciso vir aqui por uma razão pessoal. Aí está. Bem. Vou lhe dizer francamente. Não há problema se o senhor vier. Em primeiro lugar. Pode haver contratempos novamente. Como hoje. Mas isso não conta. Numa palavra. Eu simplesmente queria vê-lo. Para dizer-lhe duas palavras. Veja. Apenas não vá me julgar mal. Hein? Não pense que conceda um encontro tão facilmente. Eu não concederia-se. Bem. Que isto seja o meu segredo. Mas primeiro um acordo. Um acordo. Fale. Diga. Diga logo tudo. Estou de acordo com tudo. Estou pronto para tudo. Gritei no entusiasmo. Eu respondo por mim. Serei obediente. Respeitoso. A senhorita me conhece. Exatamente por conhecê-la que o convido para amanhã. Disse a moça rindo. Eu o conheço perfeitamente. Mas veja. Venha com uma condição. Antes de mais nada. Apenas faça o favor. Faça o que vou pedir. Veja que estou falando francamente. Não se apaixone por mim. Isto não pode ser. Eu lhe asseguro. Para amizade eu estou pronta. Aqui está minha mão. Mas apaixonar-se. Não. Eu lhe peço. Eu lhe juro. Gritei. Tomando sua mãozinha. Basta. Não jure. Pois sei que o senhor é capaz de explodir como pólvora. Não me julgue mal por falar assim. Se o senhor soubesse. Eu também não tenho ninguém com quem possa trocar uma palavra. Nem a quem pedir um conselho. Claro. Não é na rua que se deve buscar conselheiros. Mas o senhor é exceção. Eu o conheço tão bem como se já fôssemos amigos há 20 anos. O senhor não me trairá. Não é verdade. Verá. Apenas não sei como sobreviverei a essas 24 horas. Durma bem. Boa noite. E lembre-se de que confiei no senhor. Mas o senhor expressou tão bem há pouco. Será que temos de prestar contas de todo o sentimento? Mesmo de uma fraterna amizade. Sabe. Isto foi dito tão bem que de imediato me ocorreu a ideia de confiar-lhe. O que? Pelo amor de Deus. O que é? Até amanhã. Que isto seja por enquanto um segredo. E melhor para o senhor. Pelo menos parecerá um romance. Talvez amanhã lhe diga. Talvez não. Mas antes ainda vou conversar com o senhor. Vamos nos conhecer melhor. Oh. Sim. Eu lhe contarei tudo sobre mim. Mas o que é isso? É mesmo um milagre o que está acontecendo comigo. Onde estou? Meu Deus. Bem. Diga. Acaso está arrependida por não ter se irritado? Como faria outra? Por não ter me repelido logo no início. Dois minutos. E a senhorita me fez feliz para sempre. Sim. Feliz. Sei lá. Talvez a senhorita me tenha reconciliado comigo mesmo. Tenha dissipado as minhas dúvidas. Talvez esses momentos me prendam. Bem. Amanhã lhe contarei tudo. A senhorita saberá tudo. Tudo. Está bem. Aceito. E é o senhor que começa. De acordo. Até amanhã. Até amanhã. E nos separamos. Andei a noite toda. Não podia decidir me voltar para casa. Eu estava tão feliz. Até amanhã. Segunda noite. Bem. Aqui estamos. Ponto de exclamação. Disse ela. Rindo e apertando-me ambas as mãos. Já estou aqui há duas horas. A senhorita não sabe como passei todo este dia. Sei. Sei. Mas vamos ao caso. Sabe por que vim? Pois não foi para tagarelar como ontem. Veja. Precisamos agir com mais juízo de agora em diante. Ontem pensei muito em tudo isso. Como assim? Como assim ter mais juízo? De minha parte, estou pronto. Mas, na verdade, nunca na vida me aconteceu nada tão ajuizado como agora. Verdade? Em primeiro lugar, peço-lhe que não aperte tanto minhas mãos. Em segundo, faço saber que hoje pensei muito no senhor. Bem, e a que conclusão chegou? A que conclusão cheguei? Cheguei à conclusão de que é preciso começar tudo de novo. Pois no fim das contas concluí hoje que o senhor é ainda absolutamente desconhecido para mim. Que ontem agi como criança. Como uma menina. E, sem dúvida, o culpado de tudo foi o meu bom coração. Ou seja, eu me exaltei. Como sempre acaba acontecendo quando nos deixamos levar pelas emoções. E para reparar o erro, decidi inteirar-me do senhor do modo mais detalhado. Mas, como não tenho a quem indagar a seu respeito, o senhor mesmo terá de me contar tudo. Nos mínimos detalhes. Bem, que tipo de homem é o senhor? Vamos, comece. Conte a sua história. História. Ponto de interrogação. Exclamei assustado. Ponto história. Mas quem lhe disse que tem uma história? Eu não tenho história. Então como é que viveu? Se não tem história. Ponto de interrogação. Interrompeu ela, rindo. Absolutamente sem qualquer história. Vivia assim. Como se diz. Para mim mesmo. Isto é. Absolutamente só. Completamente só. Sozinho. Compreende o que significa sozinho. Mas como assim? Sozinho. Quer dizer que nunca viu ninguém? Oh não. Ver eu vi. Sim. Mas, apesar disso, sou sozinho. Ora, será possível que o senhor não fale com ninguém? No sentido estrito, com ninguém. Mas quem é o senhor afinal? Explique-se. Espere. Eu adivinho. Certamente o senhor tem uma avó. Como eu. Ela é cega e por toda a vida nunca me deixa sair. Tanto que já desaprendi a falar quase que totalmente. E quando dei uma. Escapulida. Dois anos atrás. Ela percebeu que não podia deter-me. Daí me chamou e prendeu meu vestido dela com um alfinete. E desde então ficamos assim. Dias inteiros. A avó faz meias. Apesar de cega. E eu fico ao seu lado cozendo-o. Lendo um livrinho em voz alta para ela. E que hábito estranho é este de ficar pregada já há dois anos. Oh, meu Deus. Que desgraça. Mas não. Eu não tenho uma avó assim. Pois então. Como o senhor pode ficar em casa desse jeito? Escute. A senhorita quer saber quem eu sou mesmo? Bem. Sim. Sim. No sentido estrito. No sentido mais estrito. Pois bem. Eu sou um tipo. Um tipo. Um tipo. Como assim? Um tipo. Ponto de interrogação. Exclamou a jovem. Gargalhando como se não risse. Há um ano. Ponto. É divertido estar com o senhor. Veja. Há um banco aqui. Sem temos. Ninguém passa por aqui. Ninguém está nos ouvindo. Então comece a sua história. Pois o senhor não vai me convencer. O senhor tem uma história. Apenas está se escondendo. Em primeiro lugar. O que é um tipo? Um tipo. Um tipo é um original. Uma pessoa bem ridícula. Ponto de exclamação. Respondi. E eu mesmo comecei a gargalhar. Acompanhando o seu riso infantil. Ponto. É um caráter assim. Escute. Sabe o que é um sonhador? Um sonhador? Perdão. Mas como não saber? Eu mesma sou uma sonhadora. Às vezes. Sentada ao lado da avó. Que coisas não me passam pela cabeça. Bem. Daí começo a sonhar. E imagino até que. Bem. Que estou casando com um príncipe chinês. Mas às vezes é tão bom sonhar. Não. Aliás. Sabe Deus. Sobretudo se há algo em que pensar além disso. Acrescentou a moça. Desta vez bastante séria. Perfeito. Uma vez que a senhorita já se casou com o imperador chinês. Então me compreenderá perfeitamente. Bem. Escute. Mas. Desculpe. Eu ainda não sei como se chama. Finalmente. O senhor se lembrou cedo. Ah. Meu Deus. É que não me ocorreu. Eu estava tão bem. Eu me chamo Nastinka. Diminutivo e forma familiar de Nostacia. N do T. Nastinka. E só. Só. Por acaso é pouco. Seu insaciável. Pouco. É muito. Muito. Ao contrário. É muitíssimo. Nastinka. A senhorita é uma moça muito boa. Pois desde já me permite que a chame de Nastinka. Ora. Ora. Vamos. Bem. Nastinka. Escute só. Aqui vai uma história bem engraçada. Sentei-me ao seu lado. Fiz uma pose pedantemente séria e comecei tal como se lesse um livro. Em Petersburgo. Nastinka. Se a senhorita não sabe. Existem recantos bem estranhos. Nesses lugares parece que não penetra aquele mesmo sol que brilha para todos os petersburguenses. Mas sim um outro. Novo. Enviado como que de propósito para esses recantos. E que brilha com uma luz diferente e particular. Nesses lugares. Nastinka querida. Vive-se uma vida absolutamente diferente. Que não se parece em nada com a que ferveu a nossa volta. Uma vida que poderia existir num reino distante e desconhecido mas não junto a nós. Nesta nossa época séria. Seríssima. Essa vida é uma mistura de algo puramente fantástico. Calidamente ideal e. Ao mesmo tempo. Aí. Nastinka. Palidamente prosaico e comum. Para não dizer vulgar até o inverossímil. Ufa. Que preâmbulo. Que mais vou ouvir. Vai ouvir. Nastinka. Parece que nunca me cansarei de chamá-la de Nastinka. Vai ouvir que nesses recantos vivem pessoas estranhas. Os sonhadores. Um sonhador. Se é necessário uma definição detalhada. Não é um homem. Mas sim. Sabe. Uma criatura de gênero neutro. Na maioria das vezes ele habita um recanto inacessível. Como se quisesse esconder-se até da luz do dia. E uma vez que se recolhe a sua casa. Gruda-se em seu canto como um caracol. Ou pelo menos nesse aspecto ele se parece muito com aquele animal interessante. Que é animal e casa ao mesmo tempo. E que se chama tartaruga. Porque a senhorita acha que ele ama tanto as suas quatro paredes. Pintadas infalivelmente de verde. Defumadas. Melancólicas e insuportavelmente enegrecidas de fumaça. Porque é que esse ridículo senhor. Quando algum de seus raros conhecidos vem visitá-lo. E ele acaba por fazer com que todos os seus conhecidos desapareçam. Porque é que esse homem ridículo o recebe com uma expressão tão confusa. Tão transtornada. E num desconcerto tal como se houvesse cometido um crime entre as suas quatro paredes. Como se fabricasse dinheiro falso. Ou escrevesse versinhos para enviar a alguma revista numa carta anônima. Indicando que o verdadeiro poeta já estava morto. E que um amigo seu considerava um dever sagrado publicar os seus versos. Porque, diga-me, Nastenka. A conversa não se desenrola entre esses dois interlocutores. Porque nenhum riso. Nem qualquer palavra animada. Sai da boca desse colega desconcertado que entrou de repente. E que em qualquer outra situação tanto aprecia o riso. A palavra animada. As conversas sobre o belo sexo e outros temas alegres. Porque afinal esse colega. Provavelmente conhecido de pouco tempo. E que faz sua primeira visita. E neste caso não haverá uma segunda. Já que o colega não virá outra vez. Porque esse mesmo colega. Apesar de toda a sua agudeza de espírito. Se ele a tiver. Fica tão confuso e tão encabulado ao olhar para o rosto transtornado do anfitrião. Que por sua vez já teve tempo de ficar completamente atrapalhado. E perder o resto de seu juízo. Depois de esforços gigantescos. Porém inúteis. Para soltar e avivar a conversa. Mostrar que também conhece a vida mundana. Que sabe falar sobre o belo sexo. E, ainda que através da resignação. Agradar aquele pobre homem que por um engano foi parar na sua casa. Porque afinal o visitante agarra de repente o chapéu e sai depressa. Tendo-se lembrado subitamente de um negócio imprescindível que nunca existiu. E livrando-se de qualquer maneira dos cumprimentos calorosos do anfitrião. O qual se esforça de todas as formas para mostrar seu arrependimento e reparar o que foi perdido. Porque o colega que sai. Ao passar pela porta. Começa a gargalhar e promete a si mesmo que nunca mais virá a casa daquele cêntrico. Apesar de que. No fundo. Aquele cêntrico seja um homem excelente. E ao mesmo tempo. Ele não pode de maneira alguma negar a sua própria imaginação um pequeno capricho. Comparar. Ainda que de forma distante. A fisionomia de seu interlocutor de há pouco. Durante todo o tempo de visita. Com o aspecto de um desgraçado gatinho que tivesse sido maltratado por crianças. Aterrorizado e ferido de todas as maneiras. Depois de o terem agarrado covardemente o atordoarem ao extremo. Mas que afinal fugira delas para debaixo da mesa. Para a escuridão. E ali. Por uma hora inteira. É forçado a eriçar o pelo. A bufar e lavar seu ultrajado focinho com ambas as patas. E ainda por muito tempo depois disso. Contemplar com hostilidade a natureza. A vida e até mesmo os restos do almoço do dono. Guardados para ele por uma criada predosa. Escute. Interrompem ela. Que o tempo todo me ouvirá espantada. Com a boquinha e os olhos abertos. Escute. Eu absolutamente não sei por que razão aconteceu tudo isso. E por que exatamente o senhor me dirige perguntas tão engraçadas. O que sei com certeza é que todos esses incidentes aconteceram infalivelmente com o senhor. Palavra por palavra. Sem dúvida. Respondi. Com a mais séria expressão. Bem. Se não há dúvida. Então continue. Respondeu Nastinca. Pois quero muito saber como isso termina. A senhorita quer saber, Nastinca, o que é que fazia em seu canto o nosso herói. Ou, melhor dizendo, eu. Pois o herói de toda esta coisa sou eu. Minha própria e modesta pessoa. A senhorita quer saber por que razão fiquei tão perturbado e perdido um dia inteiro por causa da inesperada visita de um colega. A senhorita quer saber por que razão fiquei tão sobressaltado e ruborizado quando abriram a porta de meu quarto. Por que eu não soube como receber o visitante e sucumbi tão vergonhosamente sobre o peso de minha própria hospitalidade? Bem. Sim. Sim. Ponto de exclamação. Respondeu Nastinca. Ponto. Aí é que está a questão. Escute. O senhor fala maravilhosamente. Mas será que não pode falar de uma maneira menos maravilhosa? O senhor fala exatamente como se lesse um livro. Nastinca. Ponto de exclamação. Respondi. Com voz grave e sonora. Quase sem deter o riso. Nastinca querida. Eu sei que falo de maneira maravilhosa. Mas desculpe. Não sei falar de outro modo. Agora, querida Nastinca. Agora pareça o espírito do rei Salomão. Que ficou mil anos numa caixa lacrada com sete selos. Os quais foram finalmente retirados. Agora, querida Nastinca. Quando nos encontramos novamente depois de tão longa separação. Porque eu a conheço há muito tempo. Nastinca. Porque há muito tempo procurava alguém. E isso é um sinal de que procurava juntamente a senhorita. E que estávamos fadados a nos encontrar neste momento. Agora em minha cabeça abriram-se milhares de válvulas. E tenho de me derramar feito um rio de palavras. Senão ficarei sufocado. Assim, peço que não me interrompa. Nastinca. Mas que escute de forma doce e resignada. De outro modo. Me calarei. Não. 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 De modo algum. Fale. Agora não direi uma palavra. Continuo. Existe uma hora do dia. Minha amiga Nastinca. Que eu amo extraordinariamente. É aquela hora em que terminam quase todos os negócios. Obrigações e compromissos. E todos se apressam para casa a fim de jantar e deitar-se para descansar. E ainda no caminho eles inventam outros temas alegres para a tarde. A noite e todo o tempo livre restante. Nesta hora o nosso herói. Permita-me. Pois. Nastinca. Contar na terceira pessoa. Porque é terrivelmente vergonhoso contar tudo isso na primeira pessoa. Assim. Nesta hora o nosso herói. Que também não estava à toa. Segue os outros. Mas uma estranha sensação de contentamento. Sentila em seu rosto pálido e um pouco enrugado. Ele não olha com indiferença para o crepúsculo vespertino. Que lentamente se apaga no céu frio de Petersburgo. Quando digo olha. Estou mentindo. Ele não olha. Mas contempla como que inconscientemente. Como se estivesse cansado ou culpado naquela mesma hora com alguma outra coisa. Um objeto mais interessante. Tanto que apenas de modo fugaz. Quase sem querer. Ele pode conceder tempo a tudo em redor. Está contente porque acabou. Até o dia seguinte. Com os negócios. Que para ele são enfadonhos. E está feliz como um estudante que acabaram de liberar do período escolar para os jogos e travessuras preferidos. Olhe furtivamente para ele. Nastinca. Verá de imediato que a sensação de alegria já agiu de modo favorável sobre seus nervos débeis. E sobre a fantasia morbidamente excitada. Então ele pensou em algo. Acha que é no jantar. Na tarde de hoje. O que ele tanto olha. Para aquele senhor de aspecto respeitável. Que saúda de maneira pitoresca a dama que passa a sua frente numa brilhante carruagem com cavalos velozes. Não. Nastinca. Pois agora não lhe interessam essas humildezas. Agora ele é rico de sua própria vida. De algum modo ficou rico de repente. E não foi em vão que um raio de despedida do sol que se apaga apareceu tão alegremente diante dele e despertou em seu coração um nichão inteiro de sensações. Agora ele quase não repara naquele caminho no qual antes a mais simples humildeza podia chocá-lo. Agora a deusa fantasia se a senhorita Leujukovski. O narrador faz alusão ao poema Minha Deusa 1809, de Veja Jukovski, 1783-1852. N daí, querida Nastinca, já teceu com mão caprichosa a sua trama adorada e foi traçar diante dele os arabescos de uma vida fabulosa, excêntrica. E, quem sabe, talvez o tenha transportado, com sua mão caprichosa, da calçada de granito magnífico pela qual ele volta para casa, ao sétimo céu de cristal. Tente detê-lo agora. Pergunte-lhe subitamente, onde está agora? Por que ruas andou? De certo ele não se lembraria de nada, nem por onde andou, nem onde está agora. E, enrubecido de despeito, inventaria alguma coisa para salvar as conveniências. Aí está porque ele tremeu tanto, quase gritou e olhou ao redor com espanto quando uma velhinha muito respeitável deteve-o de modo cortês, no meio da calçada, e começou a indagá-lo sobre o caminho que ela havia perdido. Franzindo o senho de despeito, ele segue adiante quase sem perceber que mais de um transeunte sorriu a vê-lo e voltou-se para segui-lo com o olhar. E que uma menininha, que timidamente lhe deu passagem, começou a rir sonoramente depois de fitar com olhos arregalados o seu largo sorriso contemplativo e os gestos de suas mãos. Mas aquela mesma fantasia arrebatou tudo em seu voo jovial, a velhinha, os transeuntes curiosos, a menina que ria e os sujeitos que jantavam ali, em suas barcas que enchiam o fontanca. Suponhamos que nesta hora passasse por ali o nosso herói, maliciosamente ela envolveu em sua trama tudo e a todos, como moscas na teia de aranha. E com esta nova conquista o excêntrico foi para sua toca consoladora. Já sentou-se para jantar, já terminou de comer e só voltou a se quando a pensativa e eternamente tacitou na matriona, que lhe servia. Já recolhera tudo da mesa e lhe dera o cachimbo, ele despertou e com surpresa percebeu que já havia acabado de jantar por completo, sem absolutamente se dar conta de como isso acontecera. No quarto a escuridão, em sua alma o vazio e a tristeza, um reino inteiro de sonhos desmoronara ao seu redor, desmoronara sem deixar vestígio, sem ruído e estrondo, passou como um devaneio. E ele mesmo não se lembra do que sonhou, mas uma sensação obscura, que agitou seu peito com leves pontadas, um desejo novo e sedutor faz cócegas e provoca a sua fantasia, invocando furtivamente um enxame inteiro de novos espectros. No pequeno quarto reino silêncio, o isolamento e a indolência acariciam-lhe a imaginação, esta se inflama levemente, e levemente começa a ferver, tal como a água na cafeteira da velha matriona, que, impassível, ocupa-se ali ao lado, na cozinha, preparando seu café caseiro. E eis que a imaginação se desgarra em leves explosões, e um livro apanhando sem propósito e ao acaso cai das mãos do meu sonhador, sem que ele tenha alcançado a terceira página. Sua imaginação está novamente afinada, excitada, e de repente outra vez um mundo novo, uma vida nova e encantadora brilha diante dele em sua perspectiva radiante. Um novo sonho é uma nova felicidade, uma nova dose de veneno delicado e sensual. Oh, que lhe importa a nossa vida real? Para seu olhar seduzido, Nastinka, a senhorita e eu vivemos de forma tão indolente, vagarosa e débil. Para seu olhar, somos todos tão infelizes com nosso destino, padecemos tanto em nossa vida. E realmente, veja como de fato, logo à primeira vista, tudo entre nós é frio, sombrio, irritante mesmo. Coitados, penso meu sonhador. E não é de admirar que pense isso. Veja esses espectros mágicos, que de forma tão encantadora, tão caprichosa, tão ilimitada e ampla se formam diante dele num quadro tão mágico e animado. Onde no primeiro plano, como primeiro personagem, está, é claro, ele mesmo, o nosso sonhador em sua estimada pessoa. Veja que incidentes variados, que enxama infinito de ilusões exaltadas. Talvez a senhorita pergunte, com o que ele sonha? Mas para o que perguntar isso? Ora, contudo, com o papel de um poeta inicialmente não reconhecido mas depois coroado, com a amizade de Hoffman, e T. Hoffman, 1776 a 1822, um dos maiores escritores do romantismo alemão. N do T. A noite de São Bartolomeu, matança de guenotes pelos católicos ocorrida em 24 de agosto de 1572, em Paris. Esse acontecimento serviu de base para diversas obras literárias, como o romance Rainha Margot, 1845, de Alexandre Dumas, 1802 a 1870. N do T. Diana Vernon, personagem do romance Rob Roy, 1817. De Walter Scott, 1771 a 1832. N daí, com o papel de herói na tomada de casão por Ivan Vassilievich. Ivan, o terrível, considerado o mais cruel que zar russo. O acontecimento citado ocorreu em outubro de 1553, após um violento cerco que durou cerca de um mês e meio. N daí, Clara Mowbray, personagem do romance ST. Ronan Suell, 1823, de Walter Scott. N daí, Réfi e Deus, personagem do romance The Art of Mirotian, 1818, de Walter Scott. N daí, os diante do concílio dos prelados. Janus, reformador religioso tcheco e inspirador de um movimento nacional de libertação de seu país. Entrou em conflito com o Papa e com o imperador alemão. Foi considerado herejo pelo concílio de Constance e condenado à morte na fogueira em 1414. N daí, a insurreição dos mortos em Roberto, lembra-se da música. Cheira ao cemitério, Roberto, o Diabo, 1831. Ópera de Giacomo Mellerbeer, 1791 a 1864. O narrador faz alusão ao tema musical lúgubre da cena em que transcorre o exorcismo das almas. Essa ópera foi apresentada em São Petersburgo por uma companhia alemã, em 1843, sendo bastante ovacionada na época. N daí, com Minna e Brenda, possíveis referências, respectivamente, ao poema Mina, 1818, de V. A. Joukovski, e a uma balada romântica de Icoslov, 1779 a 1840. N daí, pode tratar-se de duas personagens do romance T-Pirate, 1821, de Walter Scott. N do T, a batalha de Berezina, batalha ocorrida em fins de 1812 e que selou a vitória da Rússia sobre as tropas de Napoleão. N daí, a leitura de um poema na casa da Condessa V. A. D. A. Talvez-se a Ekaterina Romá e Nova Vorontsova da Chicova, 1743 a 1810, que presidiu a Academia de Ciências e a Academia Russa. No bienio 1783 a 84, por iniciativa sua, foi fundada a revista Interlocutor dos Amantes da Língua Russa. N daí, Danton, Georges Jacques Danton, 1759 a 1794, ativista da Revolução Francesa. N daí, Cleópatra e Suoyamanti, morte do poema Noites Egípcias, que integra a novela de mesmo nome. Jesse Pushkin, 1799 a 1837. N daí, A Casinha de Colôna, título de poema de Pushkin. N daí, seu recanto, e ao lado a criatura querida que o escuta numa tarde de inverno com a boquinha e os olhinhos abertos, tal como a senhorita me escuta agora, meu pequeno anjo. Não, Nastenka, que importa a ele, que importa a ele, a esse ocioso sensual, nesta vida que a senhorita e eu queremos. Pensa que é uma vida pobre, penosa, sem adivinhar que talvez algum dia lhe soará uma hora triste em que, em troca de um só dia desta vida triste, ele dará todos os seus anos de fantasia, e nem será pela alegria ou pela felicidade, e nem mesmo vai querer escolher nessa hora de tristeza, arrependimento e dor desenfreada. Mas por enquanto ela ainda não chegou, essa hora terrível, e ele não deseja nada porque está acima dos desejos, porque tem tudo consigo, porque está saciado, porque ele é o próprio artista de sua vida, a cria cada momento segundo um novo arbítrio. E tão fácil e naturalmente cria-se esse mundo fantástico, fabuloso, como se tudo isso realmente não fosse um espectro. É verdade, a qualquer momento está pronto a acreditar que toda essa vida não é a incitação de um sentimento, não é uma miragem, não é um engano da imaginação, mas que isto é de fato real, presente, existente. Mas diga por que razão, Nastinka, por que nesses momentos o espírito se oprime? Por quê? Por qual magia? Por que arbítrio misterioso o pulso se acelera, saltam lágrimas dos olhos do sonhador, ardem suas faces pálidas, úmidas, e toda sua existência se enche de um júbilo tão irresistível? Porque noites inteiras de insônia passam como um instante, numa alegria e numa felicidade inesgotáveis, e quando a aurora brilha com um raio rosado nas janelas e o amanhecer ilumina o quarto sombrio com sua luz incerta e fantástica, como a que temos em Petersburgo, o nosso sonhador, fatigado e atormentado, lança-se ao leito e esmorece com uma dor tão doce e atordoante no coração, por causa do entusiasmo de seu espírito doentemente abalado. Sim, Nastinka, nós nos enganamos e sem querer acreditamos que uma paixão autêntica e verdadeira aturva nossa alma, sem querer acreditamos que há algo vivo, palpável, em nossas ilusões imateriais. E veja que engano, eis, por exemplo, que o amor entrou em seu peito com toda sua alegria inesgotável, com todos os seus suplícios fatigantes, apenas olhe para ele e se convença. A senhorita acredita, Nastinka querida, ao vê-lo, que ele nunca conheceu aquela que tanto amou em seus sonhos frenéticos. Será possível que só tenha visto alguns fantasmas sedutores, que só tenha sonhado com essa paixão? Será que de fato eles não passaram de mãos dadas tantos anos de suas vidas, a sós, os dois, separados do mundo todo e unindo cada um o seu mundo, a sua vida, com a vida do outro? Não terá sido ela quem, numa hora tardia, quando chegou o momento da separação, não terá sido ela que estava deitada no peito dele, soluçando e sofrendo, sem perceber a tempestade que se desencadeava sob o céu áspero, sem perceber o vento que arrancava e arrastava lágrimas de seus cílios negros? Será que tudo isso foi um sonho, esse jardim melancólico, abandonado e selvagem, com alheias cobertas de musgo, isolado e sombrio, onde eles andaram juntos tantas vezes, esperançosos, angustiados, amando e amando um ao outro por tanto tempo, tão longa e eternamente? E essa casa estranha e um cistral, na qual ela viveu tanto tempo triste e solitária, com um marido velho e sombrio, sempre calado e irascível, que os assustava, tímidos, como crianças que melancólica e temerosamente ocultavam um do outro o seu amor? Como se atormentavam, como tinham medo, como era ingênuo e puro o seu amor e como, já percebe, na astinca, as pessoas eram más, e será, meu Deus, que ele não a encontrou depois, longe das fronteiras de sua pátria, sob um céu estrangeiro, meridional, caloroso, na maravilhosa cidade eterna, no esplendor de um baile, ao som da música, num palácio, sem dúvida num palácio, afogado num mar de chamas, Nesse balcão coberto de mirto e rosas, onde ela, ao reconhecê-lo, tirou depressa sua máscara é Depois de sussurrar estou livre, começou a tremer e lançou-se nos braços dele, gritando de entusiasmo, e, apertados um contra o outro, num instante, esqueceram a dor, a separação, todos os tormentos, a casa sombria, o velho, o jardim lúgubre na pátria distante e o banco no qual ela, com um último beijo Apaixonado, escapara de seus braços durmentes numa angústia cruel Oh, convenha, Nastinka, que era para sair voando, desconcertar-se e enrubecer como um colegial que acabara de meter no bolso uma maçã roubada do jardim vizinho Quando algum rapaz alto e saudável, divertido e gozador, um seu colega não convidado, abre a porta do seu quarto e grita como se nada tivesse acontecido Sou eu, irmão, cheguei neste momento de Pavlovski, meu Deus O velho conde está morto, será uma felicidade indizível, e essa gente chegando de Pavlovski Calei-me pateticamente após terminar minhas patéticas exclamações Lembro-me que tinha uma terrível vontade de romper engargalhadas de qualquer modo Pois já sentia que em mim começava a remover-se algum diabinho hostil Que minha garganta começava a ficar presa, o queixo a contrair-se, e que mais e mais os meus olhos se umedeciam Esperava que Nastinka, que me escutava com seus olhinhos inteligentes abertos Rompesse engargalhadas com seu riso infantil irresistivelmente alegre E já me arrependia de ter ido tão longe De ter contado em vão aquilo que há tanto tempo se acumulara em meu coração Aquilo sobre o que eu podia falar como se lesse um livro Porque há muito tempo tinha preparado a sentença sobre mim mesmo E agora, confesso, não me abstive de lê-la Mesmo sem esperar que me entendessem Mas, para minha surpresa, ela ficou calada Pouco depois apertou-me ligeiramente as mãos e com tímida simpatia perguntou Será possível que o senhor tenha de fato passado assim toda a sua vida? Toda a vida, Nastinka Respondi, toda a vida E parece que assim terminarei Não, isto não pode ser Disse ela inquieta Não será assim Dessa maneira, talvez Eu é que passarei toda a vida ao lado de minha avó Escute Mas sabe que não é bom viver assim? Sei Nastinka Sei Ponto de exclamação Gritei Sem conter mais o meu sentimento Ponto E agora sei mais do que nunca Que perdi inutilmente todos os meus melhores anos Agora eu sei E o sinto ainda mais dolorosamente Por ter tal consciência Porque o próprio Deus me enviou a senhorita O meu bom anjo Para me dizer e provar isso Agora Quando estou sentada ao seu lado E falo consigo Tenho medo de pensar no futuro Pois no futuro está novamente a solidão Novamente esta vida Inútil e cheirando a mofo E com o que vou sonhar ser Desperto Fui tão feliz a seu Lado Oh Bendita seja a senhorita Minha querida Por não ter me rejeitado logo na primeira vez Porque agora posso dizer que vivi ao menos duas noites em minha vida Oh Não Não Ponto de exclamação Gritou Nastinka E pequenas lágrimas brilharam em seus olhos Ponto Não será mais assim Não vamos nos separar assim O que são duas noites Oh Nastinka Nastinka A senhorita sabe que me reconciliou por muito tempo comigo mesmo Sabe que agora já não penso tão mal de mim mesmo como pensava em certos momentos Sabe que talvez eu já não vá mais sofrer por ter cometido um crime e um pecado Pois uma vida assim é um crime e um pecado E não pense que exagerei algo Pela graça de Deus Não pense isto Nastinka Porque às vezes sou tomado por momentos de tanta tristeza De tanta tristeza Porque nesses momentos já começa a me parecer que nunca serei capaz de começar a viver uma vida autêntica Porque já me parecia que eu tinha perdido todo o tato Toda noção do autêntico Do real Porque Enfim Eu maldizia a mim mesmo Porque depois de minhas noites fantásticas sou logo tomado por terríveis momentos de desilusão Entretanto Sente-se que ao redor gira e ressoa uma multidão de pessoas no turbilhão da vida Sente-se Vê-se como as pessoas vivem Vivem de verdade Vê-se que a vida para elas não é proibida Que a vida delas não se dissipa como um sonho Como uma visão Que a vida delas se renova eternamente É eternamente jovem E que nenhuma de suas horas se assemelha a outra Ao passo que a triste e monótona até vulgaridade A fantasia tímida Escrava de uma sombra De uma ideia Escrava da primeira nuvem que cobrir de repente o sol E oprimir de tristeza o autêntico coração petersburguense Que tanto aprecia o seu sol E que fantasia pode ver na tristeza Sente-se que ela Essa fantasia é inesgotável Finalmente se cansa Enfraquece numa tensão eterna Pois você amadurece Abandona seus antigos ideais Estes se desfazem em pó Em pedaços Se não há outra vida Então é preciso construí-la a partir desses pedaços E no entanto É uma outra coisa que a alma pede e quer E em vão sonhador remexe Como que nas cinzas Em seus velhos sonhos Procurando nessas cinzas ao menos uma centelha Para soprá-la e Através do fogo renovador Aquecer o coração esfriado E ressuscitar novamente nele Tudo que antes era tão belo Que tocava a alma Que fazia o sangue fervilhar Que arrancava lágrimas dos olhos E que ludia com toda a perfeição Sabe a que ponto cheguei Nas Tienka Sabe que já estou obrigado a celebrar O aniversário de minhas sensações O aniversário daquilo que antes era tão belo Daquilo que na realidade nunca Aconteceu Porque esse aniversário é celebrado Em memória daqueles mesmos Sonhos tolos e incorpóreos E devo fazer isto Porque esses sonhos tolos não Existem Pois não há nada para substituí-los E os sonhos devem ser substituídos Sabe que agora Em certos dias Gosto de lembrar e visitar aqueles lugares Onde um dia fui infeliz do meu jeito Gosto de construir meu presente De acordo com o que é irremediavelmente passado E sempre vagueio como uma sombra Sem necessidades e sem objetivos Melancólico e triste pelas ruas E pelos becos petersburguenses Que recordações Lembrar-me Por exemplo Que um ano atrás Exatamente aqui Exatamente nesta época Nesta mesma hora Por esta mesma calçada Eu vagava tão sozinho E tão melancólico como agora E lembrar-me que os sonhos de então eram tristes E embora não fosse melhor De algum modo sentia que viver era mais fácil Mais tranquilo Que não havia esse pensamento negro Que agora se apegou a mim Que não havia esses remorsos Esses remorsos lugubres e sombrios Que agora não dão descanso nem de dia nem de noite E me pergunto Onde é que estão os seus sonhos? E balançando a cabeça Digo Como os anos voam depressa E novamente me pergunto Mas o que você fez dos seus anos? Onde sepultou a sua melhor época? Você viveu ou não? Veja Digo a mim mesmo Veja como o mundo está ficando frio Ainda passarão anos E atrás deles virá a solidão sombria Virá a velhice trêmula com uma bengala E atrás dela a tristeza e a melancolia O seu mundo fantástico empalhido E será Os seus sonhos ficarão paralisados Sem vida e cairão como as folhas amarelas das árvores Oh Naschenka Será tão triste ficar sozinho Absolutamente sozinho E não ter sequer o que lamentar Nada Absolutamente nada Pois tudo o que se perdeu Tudo aquilo era nada Um zero estúpido e redondo Era só um sonho Vamos Não me deixe mais compadecida Ponto de exclamação Disse Naschenka Enxugando uma pequena lágrima Que caiu de seus olhos Ponto agora acabou Agora ficaremos juntos Agora o que quer que aconteça comigo Nós nunca nos separaremos Escute Sou uma moça simples Estudei pouco Apesar de minha avó ter me contratado um professor Mas É verdade Eu entendo Porque tudo o que o senhor me relatou Agora eu mesmo vivi Quando a avó me prendeu ao seu vestido Claro Eu não contaria tão bem como o senhor contou Eu não estudei Acrescentou ela timidamente Porque senti ainda um certo respeito Por meu discurso patético E meu estilo elevado Mas estou muito feliz pelo senhor Ter se aberto completamente para mim Agora eu o conheço totalmente Sei tudo E sabe de uma coisa Quero contar-lhe a minha história Toda Com franqueza E depois disso o senhor me dará um conselho O senhor é um homem muito inteligente Promete que me dará esse conselho? Ah Naschenka Respondi Eu nunca fui conselheiro Muito menos um conselheiro inteligente Mas agora vejo que se nós vamos viver sempre assim Então de certo modo será muito inteligente Que cada um dê a outros muitos conselhos inteligentes Bem Minha boa Naschenka De que conselho precisa? Diga-me diretamente Agora estou tão feliz Ousado e inteligente Que a resposta estará na ponta da língua Não Não Ponto de exclamação Interrompeu Naschenka Rindo Não preciso de um conselho inteligente Preciso de um conselho de coração De irmão Como se o senhor já me amasse por toda a vida Vamos Naschenka Vamos Ponto de exclamação Gritei de entusiasmo Ponto Que se o amasse já há 20 anos Ainda assim não amaria mais do que agora Sua mão Ponto de exclamação Disse Naschenka Aqui Ponto de exclamação Respondi Dando-lhe a mão Pois bem Comecemos a minha história A história de Naschenka Metade da história o senhor já conhece Quer dizer Sabe que tem uma velha avó Se a outra metade é tão curta Então Interrompi Rindo Cale-se e escute Antes de tudo Uma condição Não me interrompa Se não me atrapalho Bem Escute calmamente Tenho uma velha avó Fui para sua casa Quando era ainda uma menina muito pequena Porque minha mãe e meu pai tinham morrido É de pensar que antes minha avó era rica Porque hoje se recorda de dias melhores Ela me ensinou francês E depois contratou-me um professor Quando eu tinha 15 anos Agora tenho 17 Parei de estudar Foi nessa época que fiz uma travessura O que eu fiz não vou lhe dizer Basta saber que o delito era pequeno Uma manhã a avó me chamou e disse que Como era cega Não podia me vigiar Então pegou um alfinete E prendeu meu vestido ao dela Dizendo que ficaríamos assim a vida toda Se Entenda-se Eu não me comportasse melhor Numa palavra Nos primeiros tempos não havia como me afastar Era trabalhar Ler Estudar Tudo ao lado da avó Uma vez tentei usar de estuça E convenci Fiocla a ficar no meu lugar Fiocla é nossa criada Ela é surda Fiocla tomou o meu lugar numa hora em que a avó adormeceu E eu fui a casa de uma amiga ali perto Mas a coisa acabou mal A avó despertou e perguntou algo Pensando que eu estava calmamente sentada no lugar Fiocla viu que a avó estava perguntando Mas não entendia o que Ficou pensando e pensando no que fazer E então soltou o alfinete e deitou a correr A que nasce em cadeteve-se e começou a gargalhar Comecei a rir junto com ela Imediatamente ela parou Escute Não ria da minha avó Estou rindo porque é engraçado O que fazer se a avó é realmente assim E só eu Apesar de tudo Gosto dela um pouquinho Bem Na ocasião me custou caro Fui imediatamente colocada de volta no meu lugar E não pude mais me mexer nem um bocadinho Ah Sim esqueci de dizer ainda que nós temos Isto é A avó tem uma casa Isto é Uma pequena casinha Três janelas ao todo Inteiramente de madeira e tão velha como a avó Em cima é um mezanino E então mudou-se para o mezanino um novo hóspede Quer dizer que antes havia um outro ponto de interrogação Observei de passagem Claro Havia Respondeu Nastinca E sabia ficar calado melhor do que o senhor Na verdade Ele quase não mexia a língua Era um velhote seco Mudo Cego Cocho Tanto que enfim já não podia viver no mundo e morreu Então precisávamos de um outro inquilino Pois não podemos viver sem inquilino Isto E mais a pensão da avó É quase todo o nosso rendimento O novo inquilino Como que de propósito Era um homem jovem Um forasteiro que estava de passagem Uma vez que não discutiu o preço A avó aceitou Mas depois perguntou E então Nastinca Nosso inquilino é jovem ou não? Eu não queria mentir Assim Vovó Digo Não é absolutamente jovem Mas também não é velho Bem E é de aparência agradável Perguntou a avó Outra vez não quis mentir Sim Digo De aparência agradável Vovó A avó disse Ah Um castigo Um castigo Eu lhe digo isto Minha neta Não fique olhando para ele Que século Este Ora essa Um inquilino tão pobre Mas de aparência agradável Antigamente não era assim Para a avó Tudo era antigamente Ela era mais jovem antigamente O sol era mais quente antigamente As natas de leite Não azedavam tão depressa Antigamente Tudo antigamente Então fiquei sentada e calada Pensado a comigo O que será que a avó está sugerindo Ao perguntar se o inquilino é jovem E de boa aparência Mas apenas pensei E logo comecei outra vez a contar os pontos A tecer as meias E depois esqueci completamente daquilo Certa vez Pela manhã O inquilino veio nos perguntar Sobre a promessa que lhe fizermos De forrar seu quarto Com um papel de parede Uma palavra puxa a outra E a avó é a tagarela Então disse Vá ao meu quarto Nastenca E traga o abacuponto Eu me levantei imediatamente Toda corada Não sei porquê E esqueci que estava Presa Ao invés de soltar o alfinete Discretamente Para que o inquilino não Percebesse Dei um salto de tal modo Que a poltrona da avó Veio junto comigo Ao ver que o inquilino agora Sabia tudo sobre mim Fiquei corada Pregada no lugar E de repente Comecei a chorar Fiquei tão envergonhada E amargurada Que tive vontade de sumir A avó gritou Porque está aí parada E eu ainda pior O inquilino Vendo aquilo Percebeu que eu me envergonhava Por sua causa Despediu-se E saiu imediatamente Desde então Ao menor ruído no teto Eu ficava como morta Pensava logo Que era o inquilino Que vinha e discretamente Soltava o alfinete Só que não era Ele não vinha Passaram-se duas semanas O inquilino mandou dizer Através de Fiocla Que tinha muitos livros franceses Que eram livros bons E podiam ser lidos E perguntar-se A avó não gostaria Que eu os lesse para ela Afim de passar o tempo A avó concordou Agradecida Apenas perguntou Se os livros eram Decentes ou não Pois se fossem Indecente Disse Então você não pode ler Nastenka Porque aprenderá Coisas feias O que é que vou aprender Vovó O que esses livros dizem A ponto De exclamação Disse ponto Eles contam como Jovens seduzem As moças de bem Como Sob o pretexto De quererem desposá-las Tiram-nas da casa Dos pais E logo depois Abandonam essas moças Desgraçadas Ao capricho do destino E elas padecem Da maneira mais deplorável Eu Disse a avó Li muitos livros assim E tudo é escrito De forma tão bela Que você passa a noite Ao ler Então você Nastenka Disse ela Veja Não os leia Mas que livros São esses que ele emprestou São só romances De Walter Scott Vovó Romances de Walter Scott Mas não haverá Aí algum galanteio Veja lá Será que ele não pôs Aí algum bilhetinho De amor Não Vovó Digo Nenhum bilhete Mas olha debaixo De encadernação Às vezes eles colocam Na encadernação Esses bandidos Não Vovó Debaixo de encadernação Não há nada Pois então está bem Daí começamos a ler Walter Scott E em cerca de um mês Tínhamos lido quase a metade Depois ele mandou ainda mais Mandou Pushkin E no final Eu já não podia mais Ficar sem livros E até parei de pensar Que ia me casar Com o príncipe chinês As coisas estavam assim Quando certa vez Aconteceu de eu me encontrar Com o nosso inquilino Na escada A avó tinha me mandado Fazer algo Ele parou Eu corei Ele também corou Mas no entanto Começou a rir Cumprimentou-me Perguntou sobre a saúde Da avó E disse E então Leu os livros Eu respondi Li E de qual gostou mais? Disse E eu Gostei mais de Vanhoé e Pushkin E dessa vez Terminou assim Uma semana depois Topei novamente Com ele na escada Desta vez a avó Não tinha mandado Mas eu mesma precisava De algo Passava das duas horas E o inquilino Chegava a casa Nessa hora Boa tarde Disse ele E eu Boa tarde E então Disse A senhorita Não se aborresse De ficar sentada O dia inteiro Com sua avó Logo que ele me perguntou E se eu corei Não sei porquê Fiquei envergonhada E novamente ofendida Sem dúvida Pelo fato de que os outros Já começavam a perguntar A respeito daquilo Eu queria sair Sem responder Mas não tive forças Escute Disse ele A senhorita É uma boa moça Desculpe por lhe falar assim Mas asseguro que lhe desejo Bem mais do que sua avó A senhorita Não tem nenhuma amiga A quem possa visitar Disse que não tinha nenhuma Que tivera uma Machenca Diminutivo de Maria N do T Mas que ela tinha partido Para Pskov Escute Disse Quer ir comigo ao teatro Ao teatro Mas e minha avó Ora Disse ele Escondido da avó Não Não quero enganar a avó Adeus Bem Adeus Disse ele E não acrescentou mais nada Logo depois do almoço Ele veio até nós Sentou-se Conversou por muito tempo Com a avó Perguntou se ela saía Para algum lugar Se tinha conhecidos E de repente disse Hoje comprei um camarote Para a ópera Estão apresentando O Barbeiro de Sevilha O Barbeiro de Sevilha 1816 Célebre ópera De Giacomo Antônio Rossini 1792 a 1868 Sobre comédia de Belmachais N do T Uns conhecidos meus queriam ir Mas desistiram E eu fiquei com o bilhete na mão O Barbeiro de Sevilha Ponto De exclamação Gritou a avó Ponto Mas é aquele mesmo barbeiro Que apresentavam antigamente Sim Disse ele Aquele mesmo barbeiro E deu uma olhada para mim Eu já entenderá tudo Corei E meu coração começou a pular de esperança Mas como? Disse a avó Como não conhecer? No passado eu mesma representei Rosina no teatro de nossa casa E não quero ir hoje Ponto de interrogação Disse o inquilino Ponto Senão Meu bilhete não servirá para nada Sim Certamente iremos Disse a avó Ponto Por que não ir? Afinal Minha Nastenka nunca esteve num teatro Meu Deus Que alegria Imediatamente nos arrumamos Nos preparamos e partimos A avó Apesar de cega Queria ouvir a música E além disso é uma boa velhinha Mais do que tudo ela queria me entreter Nunca teríamos ido por nós mesmas Que impressão tive do barbeiro de Sevilha eu não lhe direi Digo apenas que durante toda aquela noite nosso inquilino me olhava de maneira tão agradável Falava de maneira tão agradável Que vi imediatamente que pela manhã quisera me pôr à prova Quando propôs que eu saísse sozinha com ele Mas que alegria Fui me deitar tão orgulhosa Tão contente O coração batendo tanto Que tive um pouco de febre e delirei a noite toda com o barbeiro de Sevilha Eu pensava que depois disso ele viria com mais e mais frequência Mas não foi assim Ele parou de vir quase totalmente Apenas uma vez por mês aparecia para nos convidar ao teatro Depois Fomos de novo duas vezes Mas então eu não estava totalmente feliz Vi que ele simplesmente tinha pena de mim pelo fato de eu estar presa daquele jeito avó E mais nada Quanto mais o tempo passava Mais me irritava Não podia ficar sentada Não podia ler Não podia trabalhar Às vezes ria e fazia algo para irritar a avó Outras vezes simplesmente chorava Por fim Emagreci e quase fiquei doente A temporada de ópera passou E o inquilino parou de nos visitar Quando nos encontrávamos Sempre naquela escada Naturalmente Cumprimentava tão calado Tão sério Como se não quisesse falar E quando ele já estava no patamar Eu ainda estava na metade da escada Vermelha como uma cereja Porque todo o meu sangue começava a subir para a cabeça E quando o encontrava Já estou quase no fim Exatamente há um ano No mês de maio O inquilino apareceu e disse à avó Que já resolvera seus negócios aqui E tinha de partir novamente para Moscou Por um ano Ao ouvir isso Empaledeci e caí na cadeira como morta A avó não percebeu nada E ele Depois de declarar que nos deixava Despediu-se de nós e saiu O que faço? Pensei Pensei Sofri Sofri E enfim tomei uma decisão Ele partiria no dia seguinte E eu decidi que resolveria tudo à noite Quando a avó fosse dormir E assim aconteceu Juntei numa trouxa tudo quanto era vestido Toda a roupa branca de que precisava ir Com a trouxa nas mãos Mais morta do que viva Subi para o mezanino Acho que levei uma hora para subir a escada Quando abri sua porta Ele soltou um grito ao me ver Pensando que era um fantasma E correu para me dar água Pois mal me mantinha de pé Meu coração batia tanto que a cabeça doía E minhas ideias estavam confusas Quando voltei a mim Comecei logo por colocar minha trouxa em sua cama Sentei-me ao lado Cobri o rosto com as mãos E me desfiz em lágrimas Ele Ao que parece Entendeu tudo num instante E ficou parado diante de mim Pálido Olhando-me de uma forma tão triste Que meu coração se despedaçou Escute Começou ele Escute Nastenka Não posso fazer nada Sou um homem pobre Por enquanto não tenho nada Nem mesmo um cargo satisfatório Como iríamos viver se me casasse com a senhorita Conversamos por muito tempo E no fim me exasperei Disse que não podia viver com a avó Que fugiria dela Que não queria que me prendessem com um alfinete E que Quisesse ele ou não Eu acompanharia até Moscou Pois sem ele não podia viver Vergonha Amor Orgulho Tudo falava em mim ao mesmo tempo E por pouco não caí na cama em convulsões Tinha tanto medo de uma recusa Ele permaneceu sentado e calado alguns minutos Depois se levantou Aproximou-se de mim e tomou minha mão Escute Minha boa Minha querida Nastenka Ponto Desclamação Começou ele entre lágrimas Ponto Escute Juro-lhe que se algum dia eu estiver em condições de me casar Sem dúvida a senhorita fará a minha felicidade Assiguro-lhe que apenas a senhorita pode fazer a minha felicidade Escute Vou para Moscou e lá ficarei exatamente um ano Espero arranjar meus negócios Quando voltar E se a senhorita não deixar de me amar Juro-lhe que seremos felizes Agora é impossível Eu não posso Não tenho o direito de prometer coisa alguma Mas Repito Se dentro de um ano isto não acontecer Um dia acontecerá infalivelmente É claro No caso de a senhorita não preferir um outro Pois não quero nem me atrevo a prendê-la a uma palavra qualquer Aí está o que ele me disse E no dia seguinte partiu Tínhamos estabelecido de comum acordo não dizer nenhuma palavra sobre isso à avó Ele quis assim Bem e agora minha história está quase terminada Passou exatamente um ano Ele chegou Está aqui já há três dias É E o que ponto de interrogação Gritei Na impaciência de ouvir o final E até agora não apareceu Ponto de exclamação Respondeu Nastinca Parecendo reunir todas as suas forças Ponto nem sinal de vida Aqui ela parou Ficou calada um instante Baixou a cabeça e De repente Levando as mãos ao rosto Começou a soluçar de tal maneira que o meu coração se revirou com aqueles soluços Ponto eu não esperava de forma alguma semelhante desfecho Nastinca Ponto de exclamação Comecei eu com voz timidicativante Ponto Nastinca Por Deus Não chore Como a senhorita sabe Talvez não tenha chegado ainda Está aqui Está aqui Ponto de exclamação Replico Nastinca Ponto ele está aqui Eu sei Fizemos um acordo ainda naquela noite Na véspera da partida Quando já disséramos tudo aquilo que lhe relatei Fizemos um acordo de vir passear aqui Exatamente nesta marginal do rio Eram 10 horas Estávamos sentados neste banco Eu já não chorava Era doce ouvir o que ele dizia Ele disse que logo depois da chegada viria a nossa casa aí Se eu não o rejeitasse Diríamos tudo a avó Agora ele chegou Eu sei disso Mas não veio Não veio E novamente rompeu em lágrimas Meu Deus Mas será que não se pode remediar essa desgraça Ponto de interrogação Gritei Saltando do banco totalmente desesperado Ponto Diga Nastinca Será que eu não poderia ir até ele Será que isto é possível Ponto de interrogação Disse ela Levantando de repente a cabeça Não Certamente não Ponto de exclamação Observei Corrigindo-me Ponto Mas isto sim Escrevo uma carta Não Isto é impossível Isto não pode ser Ponto de exclamação Respondeu decidida Mas logo baixou a cabeça Sem olhar para mim Como não pode ser Por que não Ponto de interrogação Continuei Agarrado a minha ideia Sabe Nastinca Não é uma carta qualquer Há cartas e cartas Ah Nastinca É isto Confie em mim Confie Não vou lhe dar um mau conselho É possível resolver tudo isso A senhorita já deu o primeiro passo Por que é que agora Não pode ser Não pode ser Seria como se eu implorasse Ah Minha boa Nastinca Ponto de exclamação Interrompia Sem disfarçar o sorriso Ponto não e não Afinal A senhorita tem o direito Pois ele lhe fez uma promessa Sim E a julgar por tudo Ele é um homem delicado Ele procedeu bem Continuei Entusiasmando-me mais e mais Pela lógica dos meus próprios argumentos E convicções Como foi que ele procedeu Ele se prendeu com a sua promessa Disse que não se casaria com ninguém Além da senhorita Caso viesse a se casar Já a senhorita Ele deu plena liberdade Para rejeitá-lo mesmo agora Neste caso A senhorita pode dar o primeiro passo A senhorita tem o direito Tem a vantagem de até mesmo Por exemplo Dispensá-lo da palavra dada Se assim quiser Escute Como o senhor escreveria O que? Ora Essa carta Eu escreveria sim Caro senhor E absolutamente necessário Esse caro senhor Absolutamente E por que não? Penso que Certo Certo Adiante Caro senhor Perdoe-me se eu Bem Não Não é necessário nenhum perdão A que o próprio fato justifica tudo Escreva simplesmente Escrevo-lhe Desculpe-me por minha impaciência Mas durante um ano inteiro Estive inebriada de esperança Acaso sou culpada De não poder agora Suportar sequer um dia de dúvida Agora que o senhor chegou Talvez já tenha mudado suas intenções Sendo assim Esta carta lhe dirá Que eu não me queixo Nem o culpo Não o culpo Por não ter domínio Sobre o seu coração Este é o meu destino O senhor é um homem nobre Não rirá Nem sentirá despeito Por estas linhas impacientes Lembre-se Que são escritas Por uma pobre moça Que essa moça Está sozinha Que ela não tem ninguém Para ensiná-la Ou aconselhá-la E nunca soube Dominar seu coração Mas perdoe-me sim Minha alma Ainda que por um instante Tenha pairado uma dúvida O senhor é incapaz de ofender Mesmo que em pensamento Aquela que tanto amou E ainda ama Sim Sim É exatamente assim Que eu imaginava Ponto de exclamação Gritou Nastenka E a alegria brilhou em seus olhos Ponto ó O senhor resolveu as minhas dúvidas Foi o próprio Deus que o enviou a mim Eu lhe agradeço Agradeço Por quê? Por Deus ter me enviado Ponto de interrogação Respondi Olhando com entusiasmo Para o seu rostinho alegre Sim Que seja por isso Ah Nastenka De fato agradecemos A certas pessoas Apenas por viverem conosco Eu lhe agradeço Por ter me concedido Este encontro E por que vou me lembrar da senhorita Por um século inteiro Bem Basta Basta E agora escute uma coisa Tínhamos combinado que Assim que ele chegasse Imediatamente avisaria Deixando uma carta Para mim Num certo lugar Na casa de uns conhecidos meus Gente simples e bondosa Que não sabe sobre isto Ou Se não fosse possível escrever Visto que numa carta Nem sempre se diz tudo Então no mesmo dia em que chegasse Ele viria para cá Exatamente às dez horas Onde havíamos combinado De nos encontrar De sua chegada Eu já sei Mas este já é o terceiro dia Nada de carta Nem dele Saia de perto da avó Pela manhã É impossível Entregue-me a carta O senhor mesmo Aquele gente bondosa De quem lhe falei Eles logo a entregarão a ele E Se houver resposta O senhor mesmo A trará à noite Às dez horas Mas e a carta E a carta Antes é preciso escrever a carta Talvez tudo e só Só aconteça Depois de amanhã A carta Respondeu Nastienka Um pouco confusa A carta Mas Mas ela não terminou de falar Primeiro desviou de mim O seu rostinho Corou como uma rosa E de repente senti em minha mão Uma carta Pelo visto escrita Há muito tempo Absolutamente pronta e selada Uma recordação familiar Agradável e graciosa Me passou pela cabeça R U R S I C N A Na referência fala do personagem Fígaro No primeiro ato do barbeiro de Sevilha N do T Comecei eu Rosina Ambos começamos a cantar Eu Quase a abraçando de entusiasmo Ela Corando tanto quanto possível E rindo em meio aos lágrimas Que tremiam como pequenas pérolas Em seus cílios negros Bem Basta Basta Agora Deus Ponto de exclamação Disse ela atropelando as palavras Aqui está a carta E aqui o endereço Para onde levá-la Adeus Até a vista Até amanhã Ela apertou-me ambas as mãos com força Saudou-me com a cabeça E fugiu como uma flecha para sua viela Fiquei muito tempo ali Parado Seguindo-a com o olhar Até amanhã Até amanhã Me veio a mente Quando ela sumiu de meus olhos Ponto terceira noite Hoje o dia foi triste Chuvoso Sem luz Exatamente como minha velhice futura Fui oprimido por pensamentos tão estranhos E sensações tão sombrias Questões ainda tão obscuras Acumulavam-se em minha cabeça E era como se eu não tivesse forças Nem vontade de resolvê-las Não cabia a mim resolver tudo aquilo Hoje não nos veremos Ontem Quando nos despedimos Nuvens começavam a cobrir o céu E erguia-se um nevoeiro Eu disse que o dia seguinte seria feio Ela não respondeu Não queria falar contra si mesma Para ela Este dia seria luminoso e claro E nenhuma nuvenzinha iria encobrir a sua felicidade Se chover Não nos veremos Ponto de exclamação Disse ela Ponto eu não virei Pensei que ela não se importaria com a chuva de hoje No entanto Não veio Ontem foi o nosso terceiro encontro Nossa terceira noite branca Entretanto Como a alegria e a felicidade tornam bela uma pessoa Como ferve de amor o coração Parece que queremos derramar o coração inteiro num outro coração Queremos que tudo esteja contente Que tudo sorria E como é contagiosa a alegria Ontem havia tanto prazer nas palavras dela Tanta bondade para comigo em seu coração Como ela cuidava de mim Como me acariciava Como animava e afagava meu coração Oh, quanto coquetismo por causa da felicidade E eu Eu tomava tudo por coisa certa Pensava que ela Mas, meu Deus Como pude pensar isso Como pude ser tão cego Quando tudo já fora tomado por outro e nada era meu Quando, enfim Até mesmo aquela sua ternura Seus cuidados Seu amor Sim, o seu amor por mim não era outra coisa Senão a alegria pelo encontro iminente com outro O desejo de me contagiar com a sua felicidade Como ele não veio E esperamos em vão Ela franziu o senho Ficou tímida e temerosa Todos os seus movimentos Todas as suas palavras já ficaram menos suaves Joviais e alegres E, coisa estranha Ela dobrou sua atenção para comigo Como se instintivamente desejasse derramar sobre mim o que desejava para si mesma Por temer que aquilo não se realizasse Minha nástica ficou tão tímida Tão assustada que parecia ter entendido Afinal que eu a amava e senti o piedade do meu pobre amor Pois quando estamos infelizes sentimos mais fortemente a infelicidade dos outros O sentimento não se esfacela Mas sim concentra-se Fui até ela com o coração carregado e a duras penas aguardei o encontro Não pressenti o que iria experimentar Não pressenti que tudo terminaria daquele jeito Ela estava radiante Esperava uma resposta A resposta era ele mesmo Ele devia vir A correr ao seu chamado Ela chegara uma hora antes de mim Primeiro gargalhava por tudo Ria de qualquer palavra minha Eu comecei a falar e me calei Sabe por que estou tão feliz? Ponto de interrogação Disse ela Ponto tão feliz por ver o senhor Sabe por que o amo tanto hoje? Bem Ponto de interrogação Perguntei E meu coração começou a tremer Amo o senhor por não ter se apaixonado por mim Pois um outro No seu lugar Começaria a perturbar e importunar Suspiraria E adoeceria Ao passo que o senhor é tão amável Aqui ela apertou tanto minha mão Que quase gritei Ela começou a rir Deus Que amigo é o senhor? Ponto de exclamação Começou ela muito seriamente Depois de um minuto Ponto sim Deus o enviou a mim Bem O que seria de mim Se o senhor não estivesse comigo agora? Que desinteressada é o senhor? Como me quer bem Quando eu me casar Seremos muito amigos Mais do que irmãos Vou amá-lo quase tanto quanto a ele Fiquei terrivelmente triste naquele instante Todavia Algo parecido com um sorriso Começou a remover-se em minha alma A senhorita está nervosa Disse eu Está com medo Acha que ele não virá Ao diabo com o senhor Ponto de exclamação Respondeu ela Ponto se eu estivesse menos feliz Talvez começasse a chorar Por causa de sua descrença De seus reproches No entanto O senhor me levou a uma ideia E me deu o que pensar por muito tempo Mas pensarei nisso depois Agora confesso-lhe que o senhor diz a verdade Sim Quase não sou mais eu Estou como quinteira na expectativa E sinto quase tudo com extrema facilidade Mas chega Deixemos de lado os sentimentos Nessa hora ouviram-se passos E na escuridão apareceu um transeúnte Que vinha ao nosso encontro Ambos começamos a tremer Ela quase gritou Larguei sua mão e fiz um gesto Como se quisesse afastar-me Mas nos enganamos Não era ele De que tem medo? Porque largou minha mão Ponto de interrogação Disse ela Dando minha mão Outra vez Ponto bem O que há Nós o encontraremos juntos Quero que ele veja Como amamos um ao outro Como amamos um ao outro Ponto de exclamação Exclamei Oh Nastenka Nastenka Pensei Você disse tanta coisa Com essas palavras Por um amor assim Nastenka Em outra hora O coração gelaria E a alma ficaria pesada Sua mão está fria A minha está quente Como fogo Que siga você é Nastenka Oh Como é insuportável Uma pessoa feliz Em certos momentos Mas eu não posso Me zangar com você Afinal Meu coração transbordou Escute Nastenka Ponto de exclamação Gritei Ponto Sabe o que se passou Comigo o dia todo? Bem O que? O que foi? Diga logo Por que ficou calado Até agora? Em primeiro lugar Nastenka Após cumprir Após cumprir todas as suas incumbências Mandar a carta E ir à casa Daquela boa gente Eu Fui depois para casa E me deitei Só isso Ponto de interrogação Interrompeu ela Rindo Quase só isso Respondi de coração apertado Porque em meus olhos Já se ajuntavam Mais lágrimas tolas Ponto Despertei uma hora Antes do nosso encontro Mas era como se Não tivesse dormido Não sei o que havia comigo Eu vinha para lhe contar Tudo isso Era como se o tempo Tivesse parado Como se uma só sensação Um só sentimento Houvesse de ficar em mim A partir deste instante Para sempre Como se um só momento Houvesse de continuar Por toda a eternidade Como se toda a vida Tivesse parado Quando despertei Parecia-me que Algum tema musical Que eu conhecesse Há muito tempo E tivesse ouvido Antes em algum lugar Esquecido e agradável Me vinha agora memória Parecia-me que a vida Toda ela clamara Do fundo de minha alma E só agora Oh Meu Deus Meu Deus Ponto de exclamação Interrompeu Nastienka Ponto Como pode ser tudo isso Não entendo uma palavra Ah Nastienka Eu queria de algum modo Lhe explicar Essa estranha impressão Comecei com uma voz Lastimosa Na qual escondia-se Uma esperança Ainda que remota Chega Pare Ponto de exclamação Disse ela E num instante Adivinhou tudo A marota De repente Ela ficou Extraordinariamente falante Alegre e travessa Tomou-me pelo braço Rindo Querendo que eu também risse E cada uma de minhas palavras Confusas Era respondida Por um riso Tão sonoro Tão longo Comecei a me zangar E de repente Ela partiu Para o coquetismo Escute Começou ela Estou um pouquinho Despeitada pelo senhor Não ter se apaixonado Por mim Tente entender um homem Depois disso Mas mesmo assim Senhor inflexível Não pode deixar de me elogiar Por eu ser tão espontânea Eu lhe digo tudo Tudo Qualquer tolice Que me passa pela cabeça Escute Parece que são onze horas Não é ponto de interrogação Disse eu Quando o som cadenciado De um sino Ressoou numa distante torre Da cidade Ela parou de repente Deixou de rir E começou a contar Sim Onze Disse ela Afinal Com voz tímida Indecisa Ponto Imediatamente Me arrependi De tê-la assustado De tê-la obrigado A contar as horas E maldisse-me Pelo excesso de raiva Fiquei triste Por causa dela E não sabia Como reparar minha falta Comecei a consolá-la A buscar as razões Da ausência dele A inventar diversos Argumentos e provas Não havia ninguém Mais fácil de enganar Do que ela Naquele momento E qualquer um Escutaria alegremente E qualquer consolo Que fosse E ficaria feliz Da vida Mesmo que fosse Só uma sombra De justificativa É realmente Uma coisa engraçada Comecei Cada vez mais Entusiasmado E admirado Com extraordinária Clareza De minhas provas Ponto Ele não podia mesmo vir A senhorita Me enganou E confundiu Nastinca De modo que Perdi a noção Do tempo Pense bem Ele mal podia receber A carta Suponhamos que Não pudesse vir Suponhamos que Ele vai responder Então a carta Não chegará Antes de amanhã Irei até lá Amanhã Bem cedo E imediatamente A informarei Sobre o que se passa Suponha Afinal Mil possibilidades Bem E se ele não Estava em casa Quando a carta Chegou I Talvez Até agora Não a leu Tudo pode acontecer Sim Sim Ponto Algo Imediatamente Tão sério Gênua Expressá-los O senhor Na verdade De seu Nastinca Se você Se você soubesse Ela me contará Vamos 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 Depressa Olhei perplexo Para ela Bem Onde está a carta O senhor Trouxe a carta Ponto De interrogação Repetiu ela Agarrando-se ao parapeito Não 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 tenho carta Chega Chega Ponto De exclamação Disse eu Mas ao olhar Para ela Faltaram-me Forças Para continuar E o que eu Poderia dizer Não me console Disse ela Chorando Não fale dele Não diga Que ele virá Que não me abandonou De forma tão cruel Tão desumana Como fez Por quê Por quê Será que foi algo Na minha carta Naquela carta Infeliz Neste ponto Os soluços Cortaram sua voz Olhando para ela Meu coração Explodiu Oh Como isto é cruelmente Desumano Ponto De exclamação Começou ela novamente Ponto E nenhuma linha Nenhuma linha Que ele respondesse Que não precisava de mim Que me rejeitasse Mas sequer uma linha Em três dias inteiros Como é fácil Para ele ofender Ultrajar uma moça Pobre e desamparada Cuja culpa é Tê-lo amado Oh Eu sofri tanto Nestes três dias Meu Deus Meu Deus Quando lembro Que eu mesma fui Até ele na primeira vez Que me humilhei Diante dele Chorei Implorei dele Ao menos uma gota de amor E depois isto Escute Disse ela virando-se para mim Em seus olhinhos negros brilharam Mas isto não é assim Isto não pode ser assim Não é natural Ou o senhor ou eu nos enganamos Talvez ele não tenha recebido a carta Talvez até agora não saiba de nada Como é possível Julgue o senhor mesmo Diga-me Pela graça de Deus Explique-me Isto eu não consigo entender Como é possível agir de forma tão bárbara e grosseira Como ele agiu comigo Nenhuma palavra Até com a pior pessoa do mundo Se tem mais compaixão Talvez ele tenha ouvido algo Talvez alguém me tenha caluniado O ponto de exclamação Exclamou ela Virando-se para mim Com uma pergunta Ponto o que O que o senhor acha Escute Nastenka Vou amanhã Até a casa dele Em seu nome E então Vou indagá-lo sobre tudo E contarei tudo a ele E então E então A senhorita escreva uma carta Não diga não Nastenka Não diga não Vou obrigá-lo a respeitar a sua conduta Ele saberá tudo E se Não Meu amigo Não Interrompeu ela Ponto basta Nem mais uma palavra Nem mais uma palavra Nem uma linha Seqwer Basta Não o conheço Não o amo mais Eu ex Que Serei Não concluiu a frase Acalme-se Acalme-se Sente-se aqui Nastenka Ponto de exclamação Diz eu Ajudando a sentar-se no banco Eu estou calma Chega São lágrimas Isto secará Pensa que vou me arruinar Que vou me afogar Meu coração estava carregado Eu queria falar Mas não podia Escute Ponto de exclamação Continuou ela Tomando-me pela mão Ponto diga O senhor não agiria assim Não é? Não abandonaria aquela que veio até o senhor Não zombaria de seu débil e tolo coração com tamanha insolência Não é? O senhor a pouparia Não Consideraria que ela estava sozinha Que não sabia guiar-se por si mesma Que não sabia proteger-se contra esse amor Que não era culpada Que ela Afinal Não era culpada Que ela não fez nada Oh Meu Deus Meu Deus Nastenka Ponto de exclamação Gritei afinal Não podendo mais dominar minha emoção Nastenka A senhorita está me dilacerando Não posso me calar Eu tenho de falar Dizer o que tenho acumulado aqui No coração Dito isto Levantei-me do banco Ela me tomou pela mão e olhou para mim assombrada O que há com o senhor? Ponto de interrogação Disse ela ao final Escute Ponto de exclamação Disse eu Decidido Ponto escute-me Nastenka O que vou dizer agora é totalmente absurdo Irrealizável e tolo Sei que tudo isso nunca poderá acontecer Mas não posso me calar Em nome daquilo por que a senhorita sofre agora Rogo-lhe de antemão Me perdoe Mas o que é? O que? Ponto de interrogação Disse ela Parando de chorar e olhando fixamente para mim Enquanto uma curiosidade estranha brilhava em seus olhinhos assombrados Ponto que há com o senhor Isto é irrealizável Mas eu a amo Nastenka Aí está Agora tudo está dito Disse eu Gesticulando Ponto agora veja se pode falar comigo como falava há pouco Se pode Afinal Escutar o que vou lhe dizer Mas como? Como assim? Ponto de interrogação Interrompeu Nastenka Ponto o que significa isto Ora Há muito eu sei que o senhor me ama Mas pensava que me amasse apenas De um modo simples Ah Meu Deus Meu Deus No começo era simples Nastenka Mas agora Agora Estou exatamente como a senhorita Quando fui até ele com sua trouxa Pior ainda Nastenka Pois ele não amava ninguém então Mas a senhorita ama Nastenka ficou completamente confusa Suas faces inflamaram-se Ela abaixou os olhos O que fazer? Nastenka Que posso fazer? Sou culpado Eu abusei Mas não 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 sou culpado Nastenka Eu percebo Sinto Pois meu coração me diz que estou certo Porque não posso de modo algum ofendê-la Nem insultá-la Eu era seu amigo Bem E mesmo agora sou seu amigo Não mudei nada Veja Agora derramo lágrimas Nastenka Que caiam Que caiam Elas não perturbam ninguém Elas se carão Nastenka Mas sente-se Sente-se Disse ela Forçando-me a sentar no banco Ponto o Meu Deus Não Nastenka Não vou me sentar Já não posso mais ficar aqui A senhorita já não pode mais me ver Vou dizer tudo e partir Apenas quero dizer que a senhorita nunca saberia que eu a amo Eu enterraria o meu segredo Não começaria a dilacerá-la agora Justo neste momento Com meu egoísmo Não Mas não pude suportar A senhorita mesma falou disso A senhorita mesma é culpada Culpada de tudo E não eu A senhorita não pode me mandar embora Ora essa Não Eu não vou mandá-lo embora Não Ponto de exclamação Disse Nastenka Escondendo como podia sua confusão A pobrezinha Não me mandará embora Não Eu mesmo queria fugir da senhorita E vou partir Apenas direi tudo primeiro Pois enquanto a senhorita falava Eu não podia permanecer sentado Quando a senhorita chorava Quando se dilacerava por causa daquele Bem Daquele Direi com todas as letras Nastenka Daquele que a rejeitou Daquele que recusou seu amor Eu senti Percebi que em meu coração Havia tanto amor por si Nastenka Tanto amor E fiquei tão amargurado Por não poder ajudá-la com este amor Que meu coração explodiu E eu Eu não pude me calar E tive de dizer Nastenka Tive de dizer Sim Sim Fale-me Fale assim comigo Ponto de exclamação Disse Nastenka Com indescritível agitação Ponto pode parecer estranho Que eu lhe fale assim Mas Depois lhe direi Eu lhe contarei tudo A senhorita tem pena de mim Nastenka Simplesmente tem pena de mim Minha amiga O que passou Passou O que está dito não volta Não é assim Bem Agora sabe de tudo Aí está o ponto de partida Está bem Agora está tudo bem Apenas escute Quando estávamos sentados Nastenka Que já me amava quase totalmente Bem E depois Bem Aí está quase tudo o que queria dizer Resta apenas dizer como seria se me amasse Apenas isto Mais nada Escute Minha amiga Pois apesar de tudo a senhorita é minha amiga Eu Claro Sou um homem simples Pobre e insignificante Mas não é disso que se trata Já nem sei o que digo É a ansiedade Nastenka Mas eu a amaria tanto Tanto que mesmo que a senhorita ainda amasse E continuasse amando aquele que não conheço Não iria considerar o meu amor como um peso para si Apenas perceberia Sentiria o cada momento que perto de se bate um coração mil vezes agradecido Uma coração que arde pela senhorita Oh Nastenka Nastenka O que fez comigo Não chore Eu não quero que chore Disse Nastenka Levantando-se rapidamente do banco Ponto Venha Levante-se Venha comigo Não chore Não chore Disse ela Enxugando minhas lágrimas com seu lenço Ponto Bem Agora venha Talvez eu lhe diga algo Sim Já que agora ele me deixou Já que me esqueceu Apesar de eu ainda amá-lo Não quero enganar o senhor Mas escute Responda-me Se eu Por exemplo Amasse o senhor Isto é Se eu apenas Oh Meu amigo Meu amigo Quando penso Quando penso que o ofendi Que rei do seu amor Quando elogiava por não ter se apaixonado Oh Deus Mas como não previ isto Como não previ isto Como fui tão tola Mas Bem Bem Já decidi Vou dizer tudo Escute Nastenka Sabe de uma coisa Vou deixá-la Aí está Eu apenas atormento Agora sente remorsos por ter rido Mas eu não quero Sim Não quero que a senhorita Além de sua dor Claro Eu sou culpado Nastenka Mas adeus Pare Escute-me O senhor pode esperar Esperar o que? Como? É a ele que amo Mas isto passará Isto tem de passar Não pode deixar de passar Já está passando Eu sinto Quem sabe Talvez acabe hoje mesmo Pois eu odeio porque riu de mim Enquanto o senhor chorou comigo Porque o senhor não me rejeitaria como ele Pois me ama Ao passo que ele não me amava E porque eu mesma Enfim Amo o senhor Sim Amo assim como o senhor me ama Já lhe disse antes O senhor mesmo percebeu Amo por ser melhor e mais nobre do que ele Por quê? Porque ele A emoção da pobrezinha era tão forte que ela nem pôde terminar Pôs a cabeça em meu ombro Depois em meu peito E chorou amargamente Eu a consolei Tranquilizei Mas ela não conseguia parar Apertava minha mão e dizia entre soluços Espere Espere Logo vou parar Eu quero lhe dizer Não pense que estas lágrimas Isto é fraqueza Espere que vai passar Afinal ela parou Enxugou as lágrimas E voltamos a caminhar Eu queria falar Mas ela ficou ainda muito tempo me pedindo que esperasse Ficamos calados Afinal tomou ânimo e começou a falar Veja Começou ela com voz fraca e trêmula Mas na qual sou algo que foi cravar-se direto em meu coração e o torturou docemente Não pense que sou volúvel e inconstante Não pense que posso esquecer e mudar tão fácil e rapidamente Eu o amei por um ano inteiro e Juro por Deus Nunca Nunca lhe fui infiel sequer em pensamento Ele desprezou isto Riu de mim Que vá para o diabo Ele me feriu e humilhou meu coração Eu Eu não o amo Porque só posso amar alguém que seja generoso Que me entenda Que seja nobre Pois eu sou assim E ele é indigno de mim Que vá para o diabo Foi melhor ele ter feito isso agora do que mais tarde eu me enganar com minhas expectativas Ao descobrir quem ele é Bem Acabou Mas quem sabe Meu bom amigo Continuou ela Apertando minha mão Quem sabe Talvez todo o meu amor tenha sido um engano dos sentimentos Da imaginação Talvez tenha começado como uma brincadeira Uma tolice por causa da vigilância da avó Talvez eu deva amar a outro Que tivesse pena de mim e É Bem Vamos deixar Vamos deixar isto Interrompeu Nastinca Sufocando de emoção Ponto Eu só queria lhe dizer Queria lhe dizer que se Embora eu o ame Não Embora o tenha amado Se Apesar disso O senhor ainda disser Se o senhor sente que seu amor é tão grande a ponto de poder tirar de meu coração o que havia antes Se quiser ter piedade de mim Se não quiser me deixar sozinha com o meu destino Sem consolo Sem esperança Se quiser me amar para sempre como me ama agora Então juro que minha gratidão Que meu amor será afinal digno do seu Tomaria minha mão agora Nastinca Gritei Sufocando de soluços Nastinca Oh Nastinca Bem Basta Basta Agora basta Definitivamente Ponto De exclamação Disse ela Mal se contendo Ponto Agora está tudo dito Não é verdade? Sim Bem O senhor está feliz E eu estou feliz Nenhuma palavra mais sobre isto Espere Tenha pena de mim Fale de alguma outra coisa Por Deus Sim Nastinca Sim Já basta Agora estou feliz Eu Bem Nastinca Bem falemos de outra coisa Vamos Vamos Falemos Sim Estou pronto E não sabíamos o que dizer Ríamos Chorávamos Dizíamos mil coisas sem nexo nem sentido Ora andávamos pela calçada Ora voltávamos de repente E então atravessávamos a rua Depois parávamos E íamos outra vez para a marginal do rio Parecíamos crianças Agora vivo sozinho Nastinca Disse eu Mas amanhã Bem Claro Sabe Nastinca Sou pobre Tenho ao todo mil e duzentos rublos Mas isto não importa Certamente que não E a avó tem a pensão Ela não vai nos estorvar É preciso levar a avó Claro É preciso levar a avó Mas há matriona Há Sim E temos também fiocla Matriona é boa Só tem um defeito Ela não tem imaginação Nastinca Absolutamente nenhuma imaginação Mas isto não importa É a mesma coisa Ambas podem ficar juntas Só que amanhã o senhor se muda para nossa casa Como? Para sua casa Está bem Estou pronto Sim Será nosso inquilino Temos um mezanino Ele está vazio A inquilina Uma velhinha nobre Partiu E a avó Eu sei Quero hospedar um jovem Eu digo Porque um jovem E ela diz Ora Eu já sou velha Mas não pense que lhe quero arranjar marido Mas percebi que era isso mesmo Ah Nastinca E ambos começamos a rir Bem Chega Já chega Mas onde o senhor mora? Esqueci de perguntar Ali Perto da ponte No edifício Barônico É um bem grande Sim Bem grande Ah Sei É um bom prédio Mas Sabe Deixa o imudício mais rápido possível para nossa casa Amanhã mesmo Nastinca Amanhã mesmo Devo ainda um pouquinho pelo quarto Mas isto não importa Logo receberei meu salário E Sabe Talvez eu dê aulas Eu mesma vou estudar e depois darei aulas Ora Isto é ótimo E em breve receberei uma gratificação Nastinca Então Amanhã o senhor será meu inquilino Sim E iremos ao barbeiro de Sevilha Porque em breve vão representá-lo outra vez Sim Iremos Disse Nastinca Rindo Ponto não É melhor que vejamos não o barbeiro Mas alguma outra coisa Está bem Uma outra coisa Claro Será melhor Eu não tinha pensado Falando essas coisas Íamos como numa embriaguez Num nevoeiro Como se não soubéssemos o que se passava conosco Ora parávamos e conversávamos longamente no lugar Ora começávamos a caminhar outra vez E passávamos sabe Deus por onde E outra vez o riso Outra vez as lágrimas De repente Nastinca queria ir para casa Eu não ousava de sua dila e queria levá-la até lá Tomávamos o caminho e logo Dentro de um quarto de hora Estávamos outra vez na marginal Perto do nosso banco Então ela suspirava E novamente uma pequena lágrima corria de seus olhos Eu ficava tímido Gelado Mas aí ela estreitava minha mão e me levava de novo para caminhar Tagarelar Conversar Agora é hora É hora de eu ir para casa Acho que já é tarde Disse Nastinca Afinal ponto Chega de ser criança Sim Nastinca Só que agora não vou dormir Não vou para casa Talvez eu também não durma Mas me acompanhe Certamente Mas agora iremos de fato para casa Certamente Certamente Palavra de honra Pois uma hora é preciso voltar para casa Palavra de honra Respondi eu Rindo Bem Vamos Vamos Olhe para o céu Nastinca Olhe Amanhã será um dia maravilhoso Que céu azul Que lua Olhe Agora aquela nuvem amarela vai cobrí-la Olhe Olhe Não Apenas passou perto Olhe Olhe Mas Nastinca não olhava para a nuvem Ela estava calada Como que plantada no lugar Em um minuto começou a estreitar-se tímido e fortemente contra mim Sua mão começou a tremer na minha Eu a olhei Ela encostou-se ainda mais em mim Nesse momento Um jovem passou por nós Ele parou de repente Olhou-nos fixamente e deu mais alguns passos Meu coração começou a tremer Nastinca Disse eu amei a voz Quem é Nastinca É ele Ponto de exclamação Respondeu ela num murmúrio Ainda mais perto Mais tremula Apertando-se contra mim Eu mal me mantinha de pé Nastinca Nastinca É você Ponto de exclamação Ouviu-se uma voz atrás de nós E imediatamente o jovem deu alguns passos em nossa direção Deus Que grito Como ela tremeu Como escapou das minhas mãos e voou ao encontro dele Fiquei parado Olhando para eles como morto Mas ela Mal lhe deu a mão Mal lançou-se em seus braços e de repente virou-se novamente para mim Apareceu ao meu lado Como o vento Como o relâmpago E antes que eu recobrasse a consciência Envolveu meu pescoço com ambos os braços e me beijou calorosa e intensamente Depois Sem me dizer uma palavra Lançou-se novamente a ele Tomou-o pelo braço e o levou consigo Fiquei parado por muito tempo seguindo-os com o olhar Até que Por fim Eles desapareceram de meus olhos Ponto manhã Minhas noites terminaram pela manhã O dia estava ruim A chuva caía e batia melancolicamente em minhas vidraças No quarto estava escuro Lá fora encoberto Minha cabeça doía e girava A febre se infiltrava em meus membros Carta para você Batúchica Literalmente Paizinho N do T Veio pelo correio O carteiro trouxe Disse matriona perto de mim Carta De quem? Ponto de interrogação Gritei Saltando da cadeira Não sei Batúchica Olhe Talvez esteja escrito de quem é Rompi o celo Era dela Oh, perdoe Perdoe-me Escrevi Nástica Suplico-lhe de joelhos Perdoe-me Enganei o senhor e a mim mesma Foi um sonho Uma ilusão Hoje sofrer por sua causa Perdoe-me Perdoe-me Não me acuse Pois não mudei nada em relação ao senhor Eu disse que iria amá-lo e agora o que sinto é mais do que amor Oh, Deus Se eu pudesse amar os dois ao mesmo tempo Oh, se o senhor fosse ele Oh, se ele fosse o senhor Passou por minha cabeça Eu me lembrei de suas palavras Nástica Deus sabe o que eu faria pelo senhor agora Sei que é triste e duro Eu ofendi Mas o senhor sabe Quando amamos Por quanto tempo nos lembramos de uma ofensa E o senhor me ama Agradeço Sim Agradeço-lhe por esse amor Pois em minha memória esse amor está gravado como um sonho doce Do qual se recorda por muito tempo depois de acordar Pois vou recordar eternamente daquele instante em que o senhor abriu-me de maneira tão fraterno O seu coração e tão generosamente tomou o meu Mortificado Para guardá-lo Cuidar dele Curá-lo Se me perdoar A sua lembrança ganhará em mim um eterno sentimento de gratidão Que nunca desaparecerá de minha alma Vou guardar esta lembrança Serei fiel a ela Não a trairei Não trairei meu coração Ele é demasiado constante Ontem mesmo ele voltou para aquele a quem já pertencia eternamente Nós nos encontraremos O senhor virá a nossa casa Não nos deixará Será para sempre meu amigo Meu irmão E quando me vir Me dará a mão Sim Me dará a mão Pois terá me perdoado Não é verdade O senhor me ama como antes Oh Ame-me Não me deixe Eu amo tanto neste momento Porque sou digna do seu amor Porque mereço esse amor Meu querido amigo Caso-me com ele na próxima semana Ele voltou apaixonado Nunca se esqueceu de mim Não se zangue por escrever sobre ele Quero ir a sua casa com ele O senhor gostará dele Não é verdade? Perdoe Lembre-se Ame a sua Nastia Encarreli muitas vezes essa carta As lágrimas rolavam de meus olhos Por fim ela caiu de minhas mãos E cobri o rosto Querido Ora Querido ponto de exclamação Começou Matriona O que? Velha Eu já tirei toda a teia de aranha do teto Agora você já pode casar Convidar umas visitas Agora mesmo Olhei para Matriona Era uma velha ainda jovem Bondosa Mas não sei porquê De repente ela me apareceu com o olhar apagado Com rugas no rosto Encurvada Decrépita Não sei porquê Pareceu-me de repente que meu quarto envelheceram tanto quanto a velha As paredes e o piso haviam perdido a cor Tudo se apagara As teias de aranha tinham se proliferado Não sei porquê Quando olhei pela janela Pareceu-me que a casa em frente também ficara decrépita Apagada Que o reboco das colunas tinha descascado e caído Que as cornijas estavam enagrecidas e rachadas E que as paredes De um amarelo forte e brilhante Estavam todas manchadas Ou então um raio de sol Tendo surgido subitamente por detrás de uma nuvem Escondeu-se outra vez atrás de uma nuvem escura E outra vez tudo se apagou aos meus olhos Ou talvez diante de mim tenha surgido por um instante Inóspita e triste Toda a perspectiva do meu futuro E eu me tenha visto assim Como se eu agora Exatamente daqui a quinze anos Envelhecido Neste mesmo quarto Sozinho Com essa mesma matriona Que depois de todos estes anos não se tornou nem um pouco mais inteligente Mas lembrar-me daquela ofensa Nastienka Erguer uma nuvem escura sobre a sua felicidade clara e serena Levar tristeza ao seu coração Acusá-lo e fazê-lo amargar um remorso secreto Obrigando-o a bater tristemente num momento de júbilo Pisar uma só das flores ternas Que adornarão suas madeixas negras Quando for com ele ao altar Oh, nunca, nunca Que seja claro o seu céu Que seja luminosos e sereno o seu lindo sorriso Abençoada seja você pelo momento de júbilo e felicidade Que concedeu a um coração solitário e agradecido Meu Deus Um momento inteiro de júbilo Não será isto o bastante para uma vida inteira?